Só os que eles carinha que atira pelas costas. Das garrafas na prateleira. Eu não sei onde é que fica decorada aquelas garrafas, tá ligado? Isso que é osso. Eu só achei que esse mapa podia ter vindo com uma coisa que liberasse, né? Tipo, faz aquele bagulho lá que libera. Uma esquina, tá ligado? Não libera, pô. Dá só uma win lá. Mano, esse control freak aqui, ele me ajudou bastante na sensibilidade, rapaziada. Tipo, eu consigo jogar direitinho pra qualquer senso, tá ligado? Deixar o meio termo assim. Vamos ver sniper na 10-10 aqui do Padová. Muito alto. Tu tá aqui, né, safado? Tu tá por aqui que eu tô ligado. Tô procurando, mano. Vai pra... A Valen tá com quantas cachorras que tá foda aí, né? Valen? Por que não dá todos os filhos pra jogar? Valen o quê? Valentina? É isso? Não sei o nome de criança básica. Eu tô com a tosse de chato pra o cara que todo mundo tava tossindo. Ai, mano. Que isso, mano? Que isso? O cara fica me mirando, mano. O cara tem um sexto sentido. Olha isso! Ai, mano. O cara tem um sexto sentido, né, pô? Ele sabe, mano. Ele sabe, ele sabe. Ele tem o molho. Sabe qual foi o problema aqui? Eu mudei a minha sense aqui, mas não mudei o multiplicador. Ela tá zoada. Vem, Vinícius. Fala, Felipe. Ih, Anderson. A Valentina não é lenda. Pode crer, pode crer. O seguinte. O seguinte... 6,6 0.90 no multiplicador de mira 0.85 aqui É que eu me adapto melhorzinho Minha gameplay fica mais fluida Acho que é até melhor pra vocês assistirem, tá ligado? Menos quando tem Os mitos, né? Assim, tipo Peitos vorazes Sério, tipo, é imprevisível, tá ligado? Peitos vorazes aqui Ele tá entrando na minha mente já E aí, Raha, de salve Cadê tu, Peitos vorazes? Cadê tu? Vem, Peitos vorazes, vem Eu vou te pegar na tua própria rataria agora Não matei o Peitos vorazes, fodeu Eita Ligaram o meu FOV Ai, como eu tô doido pra pegar o Guil na rataria aqui Atenção, a resistência vai acabar logo Ataque aéreo de precisão inimigo E aí, Moisés Vamos jogar o pessoal lá da caiazinha da frente, hein Já vi, já Eita, Peitos vorazes Eita, Peitos vorazes Eu não entendo mais esse jogo, cara Eu não entendo, mano Tipo, o som sai do meu lado e o cara tá invisível Olha isso, mano Olha o cara O cara virou estátua, velho Meu Deus, mano O cara é muito bom, velho O cara tá me amassando, esse filho da puta Que cara bom, mano É o Peitos vorazes, mano Apenas Peitos vorazes, tá ligado? Tô com 9 kills Porque o cara é o mais rato que tem, mano Tipo, ele faz o barulho do lado, sai do outro Tipo, não, o pão tá normal De eu abrir lá com o fone invertido Ah, achei uma coisinha boa aqui, hein Fala, Vanilson Ah, achei uma coisinha boa aqui Morri Ele vai entrar na minha mente aqui agora, pô Simplesmente o treinador do Entry Hard aqui, tá? Apenas O mestre do Entry Hard aqui, viu? Simplesmente o Homem que treinador do Entry Hard Como é que eu consigo entrar por aquela casa ali? Tipo assim, mano O problema é que eu sei os barcos, mas eu não lembro, tá ligado? Eu tenho que ir fazendo pra lembrar Aqui, entra aqui, meu, meu Abrir um baú Esse é tão bom se ele fosse ele buscar, mano Ou em roxa Ou em bugulag É, vou na ou em roxa aqui, vai Ó, esse cara aí tá parado em algum canto aqui, mano Pega a seringa Fica o fio do meu ego Tá vendo que ele ia tentar parar em algum canto Se eu queria apostar o canto, mano Ó, tem a minha mina aí Será que é um mito? Já está se aproximando Realocando a zona segura Tem muito pixel aqui que eu tenho que olhar Vamos ver se eu consigo beitar ele aqui Eu acho que ele tá em cima de mim, mano Tá ligado? É, ele tá em cima de mim Sem dúvidas Vou botar outra lenda aqui, macho Morse herói, vi isso aqui Então em cima, beleza Tomou fumo Essa porquera aqui que é o que tem, né Que senhora, onde é isso? Toma, grudou na cabeça Agora eu me lasquei aqui por causa desses bots, ó Ué, ué Esses bots aqui vão me fuder Porque eles tão jogando bomba em mim, ó Tô me spotando pra caralho Já era, pai Já era, papai Já era, papai Esse aqui é o primeiro Ai, ai Mano, que rataria da porra Você bateu daqui, mano Tá maluco? O cara entrou na minha mente, mano O cara tava Armou um triplex da minha mente Tá maluco? O cara montou um sítio lá, velho Uma fazenda na minha mente Primeiro link dele mesmo, hein? Esqueci Agora dá pra alvo, mano Cara, era uma estátua, pô Estátua Gameplays E, Rangel Vai tá um... Jala, Léo Boa Cadê, rapaziada? Cadê os apoiados online aí, hein? Pra jogar Como ele errou, lá? Fala aí, mano GG, mano GG, mano Não, tava osso ali, pô GG, GG Tamo junto Chegando no Facebook aí Amiral, bota lá Valeu, Rafa Puxar mais uma solinha aqui Enquanto vocês fecham Vai fechar o primeiro squad aqui Deixa eu ver Se já tem algum apoiado online aqui Suficiente pra fechar o squad Não sei se o Moisa vai Deixa eu chamar Já tá um, Léo Ai, minha lista bugou Esse pá, hein, mano Peraí Mordare Ah, o Mordare tá aqui Acho que o Mordare vence Ele quita das partidas, geralmente Biel BH Biel BH é o hard? Não conheço, né? Biel BH Cadê tu, Léo? Dá joinha aí Bora, Wellington Mano, vocês não estão aparecendo pra mim não, mano Ó, o MN Vou entrar errado Não, peraí Vocês tem que entrar no meu grupo, mano O grupo tá aberto aí, ó Chega aí, chega aí Mordare Vou entrar errado, Léo Só que vocês não estão aparecendo pra mim não Tá dando pra entrar aí? Boa, Léo Deu bom Agora atualizou a lista Ó, não E aí, Léo Ai Léo E aí, e aí E aí, bandido Ó, entra a reagir, entrou, hein Puxou com o pranche aqui Pra vir aquele lobzinho gostoso Yala, Italo Salve Matei no final agora Mano, as partidas dele foi tensas, mano Tinha os caras tudo camperando Tava passando raiva já E aí, Marcelão Não sei se eu boto essa serpentina, mano Não, pior que serpentina salva, velho Serpentina eu só tô usando porque a arma tá correndo rápido Se não Nem tchum E aí, Israel É o Tomy Lihola É o bravo Seja bem-vindo, Tomy Lihola Vou chamar os caras aqui no grupo Tá maluco, mano Tinha um cara ali que tava me matando O maluco tava parado, velho Parecia uma estátua, velho Era lenda Simplesmente uma estátua, tá ligado? Aí, Amiral O filho é rapaz aqui Que tu colocou lá no grupo Da garrafa A garrafa Aham Sim, sim Mas não dá nada, né? Só dá o loot, né? Dá, porra Dá o quê? É só o loot, é Calim card? Dá o loot Não Não, é isso que eu tô dizendo Tipo, não dá calim card Não dá nada Não dá dinheiro Sabe decorado, mãe? Que faz aí? Que faz aí? Vamos fazer aí agora Passar a capa Pra nós Ensina a gente aí Cadê o Entra Errado? O Entra Errado joga no Play 4, né, mano? Aqui pra amanhã Ele carrega aí Coitado Chega de treino Chegou a hora de encarar o inimigo Vou entrar Errado aí do Ghost Sim, eu Tu mudou teu nick, Gabriel? Tu agora é B.A. ou B.H. é? Ou tu não é mais Tu é Ender Hard Se ele mudou o nick Não avisa Vai, Lelão Caiu onde? Caiu ali, é? É Vai, Lelão Resurgência O K.A. está chegando na sua posição Bora Quer que ir lá na próxima não, R.A.R.D.? Valeu, Rafa Valeu, Marcião Pega essa garrafa Pega essa Rapidinho Não, eu já assinhei um dia aqui, Rai Aqui, ó Aqui no meio, né? Ah, eu vim por aqui, ó Vim por aqui, ó Por cima Olha a rataria dos caras Os caras já decoraram, mano Mas tu tá de gordão verde aí Pegue a esquerda Esqui eu já Tem que subir, né? Que é isso, meu filho? Calma Ai, o cara traz Bora, Tim Agora eu tenho que botar pra gerar aí Meu amigo Que é isso, meu filho? Calma Emaga crânio Dinheiro Luzio MP40 Cadê a Uen dourada? Nossa, já é a S4 de gato censurada Vai mudando, vai mudando Ah, entendi Vai rodar aqui Solicitando o golpe de recon Essa aqui quem foi que falou que era meta foi o Clayton O Clayton falou que era meta, sabe? Assim, ó A S44 é full meta, confia Mentira 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 Boa Vai lá, Pedrinho Entendeu? Pegou a visão aí Não, não é difícil não Não, não é difícil não Pois é, só não é muito recompensador Tipo, era bom se dropasse diretor de download já Na real, o melhor drop de sempre foi ser aquele das casinhas lá com oito mil no bolso Aquele lá era meta Antinimigo ativo Tá ouvindo o Aniton? Não, tô ouvindo só o Clip É, não tô ouvindo nem o Cowboy do 3, nem o Aniton E aí, Kaique? E aí, Cowboy Boa noite Boa tarde, boa noite Eu vou acelerando, tá rápido pra caraca Eu? Não, tô com o MP40 dourado aqui Por isso que eu não tô acelerando Tem 14 mil? Só Só? Tem fora Não já conhece o debate do amigo agora Colta o Vant? Manda, marcha Colta aí Vant aliado no céu Mano, esse Vant aqui Ó, vamos no cemitério ali Esse Vant que passa de lado eu acho uma merda, mano Na moral É muito zoado isso, mano Você se perde, tá ligado? O cemitério ali tá cheio de corno junto, viu, mano? É hora de comprar os seus rastros Tem uma equipe inimiga de caçando Ah, com o package de munição, cara Tô usando o mapa aí Tem um aí na frente Aqui, ó Aqui, ó Ah, ele perdeu de vocês Ó, o cara Ué? Ué Não correu muito Mano, esses caras não correram muito não Esses caras aí Quitaram da partida Peguei, peguei Peguei O guardia aí Elástica vai entrar ali Entre arremata geral Tá nada Tá num papo esse aí já É, 6x6 é mais gostoso de jogar Peraí, peraí Tem em cima de mim aqui um vagabundo, ó Tô voltando aí, tô voltando aí Tô voltando aí Tranquilo, tranquilo, Caicão Tira o azul de um aí É, 6x6 é a melhor ciência ainda, viu Peraí, irmão Peraí, irmão Pode respirar Você fez pistols, mim Tá pegue já Vendedor Caralho Desse ator O cara voltou Pra atacar o atômico Da fiver Como assim? Tô sendo anunciado Tô tentando engordar um doido Ah, sim, sim Verdade, viu Tá brincando Essas coisas aí E aí, BigFat Gostou, Chicletão? Não, já Das primeiras expressões aí Inaugurar já já, hein, pai Só colar aí Quando quiser Mano, tem um time inteiro aqui, guys Só que nada A primeira parte tem que ser logo aqui, viu Ai, que foi Que coisa haben O que é que é o time? Um tiro, um tiro! Um tiro, um tiro, deixa que eu me resso! Só mata ele, só mata ele! Ué, cadê ele? Doce de raio, tomou um fumo aqui! Precisão, precisão! Mano! Morrer, 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 morrer Só corre, só corre lá, só corre lá Só corre, só corre que tem... Meu Deus, velho Marcou um no mapa, olha isso Ó, tem só três Tudo virando em mim, tá? Só três, tá? Não é muita gente não, né? Tá tranquilo, é só três Valeu, esqueletão, obrigado por renovar o apoiador Porque apareceu agora, renovou, safado Eita, bora, esqueletão Passa a placa, leleu Ih, tá trollando esse loadout aí, hein? Dessa H4 E... E aí, Carlão, salve Valeu, Carloto, valeu, rapaziada Obrigado pelos likes, né? Tá errado aí, mano Essa empurradura A de... Esqueci o nome, mano A esquelética lá tá melhor Tomei fumo aqui, ó Eu fumo caralho, porra Eu fumo caralho, mano Que que aconteceu aqui, tá? Que que aconteceu aqui, filho? Mano, 66 é muito melhor que 2020, mano Não tem como Olha que fica esses caras, mano Pode clipar essa aí, viu? Eu tô com 66 aí mesmo Com o Ericzinho A gente é com... É, mano, 66 é vida Já que eu morri, hein? Aqui Essa aí vocês podem clipar, tá? Aqui é a vontade Aqui é a vontade Os mercenários chamaram o helicóptero pra levar dinheiro Talvez tenha como emboscar eles Esse jump shotzinho Esse cara não entende nada, né, mano? Jump shot é escroto demais, ó Tem um time aqui, ó Tem um time aqui dentro Não, peraí E aí, Marcelão, salve Tem onde? Do azul aí? É Vai, Léo, vai, Léo Fica com Deus aí, Léo Fica com Deus, cara Mano, esses caras estão jogando de bastão, mano Cabra da peste e o gordão São eles, né, mano? Sai daí, vem atrás rádio Sai daí, mano Se tu quiser manter a tua vida É, eu sei Eu falei Eu falei Agora tô na ataria, mano Mano, tá maluco, velho Os caras Nikita tá roubada mesmo, rapaziada? Pô, tá bem Eu quero botar ela como SMT Nikita SMT? Ela deleta É, ela deleta Queria testar, mas não sei se eu tenho lupada, não Essa do chão Ela deleta Fica do chão Não sabia mais do que eu tava droppando no chão Compre aí, 3hard Drop aí, drop aí que eu vou comprar o resto Mano, os caras estão de bastão e... Sacanagem ali, mano Tá maluco Bastão? Bastão, galera, tá falando que tá roubado de novo, né? É, eu acho que eu tô falando que o bastão tá roubado de novo Tá matando rápido Eu vou lá pro Laila Eles são de bazuca, mano Highground eles não tem muito o que fazer não, tá ligado? Deixa eu pegar de face spread aqui, ó Aí eu mato tudinho Pode eles darem a cara ali agora Eles vão ficar por último, tá ligado? Eles vão ficar a gente e eles Eu mostrei o daqui, ó Outro time na equipe esquerda Perdão Tem um time aqui, ó Devido por aqui Ah, bot desgracento, mano As balas passando aqui É esses bots, ó Ô, mano Esse evento de bot aí Eu acho que ele podia tirar do jogo Meu amigo, o homem tava tocando galinha pintadinha aí Tá explotando, tá explotando Esses caras devem estar tudo aqui ainda, né? Alguém tem sensor aí pra passar aí? Olha isso, mano Olha esses Filho de uma ego Valeu, Marcelão Obrigado pelas 10, mano Obrigadão, Marcelo Mano, eu vou ficar infernizando esses caras ali de lã já Vamos spotar Esse aí foi nosso, a granada? Tem squad inteiro vindo do verde ali, ó Só pega a raia aí, Léo E mata esses caras vindo ali Ó, derrubei o Benção Supreme ali Tem um bem aqui, ó Cdp, ele tá mal mesmo esse PIX, hein, pai Tá que a raia aí? Eita, cowboy P-mask Nossa Já era tu, viu? Já era, viu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Leo, 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 Leo Tem dinheiro, Leo? Tu vai comprar a gente na loja, tá? Joga muito, velho, saco Comprar a gente, Leo Cancela, cowboy Cancela, cowboy Cancela, ele vai comprar a gente na loja Pra ele comprar o dedo Eu não tenho noção, não, Leo Aqui, do que eu acabei de ver, mano Tu não tem noção, não, velho Cê não tem noção disso aqui, não Boa, jogou muito Outra nova zona segura Já está até o último ano Põe a fim na sua cola Calma A gente contrai um Tô e ele, mano GG Pensei que tá ele Pensei que tá ele Ai, GG Mano Tinha quatro caras, Leo Dentro da casa, mano Depois tu vê na live Quatro caras, mano Os caras tudo abrindo a porta Se eu tivesse a bazuca ali Eram uns dez que pra mim, mano Pô, dá o look Se fez velho do saco Do cabra da festa E se vocês podem aí Somar Se não tiver 160 anos Eu sou uma parede, mano Se eu tivesse a bazuca ali E se você tivesse a bazuca ali GG, GG Exato Maluco, dentro da casa Tinha três minas Mano, eu tô falando O cara Eu fui ressaltar o cowboy, mano Os caras abrindo a porta Tavam os quatro Olhando pra mim assim Não sei nem como é que eu morri tão rápido GG, cowboy Tem que seguir no Facebook Aí, macho Amiral, bota lá Cowboy, bota lá Cowboy do três Amiral, amiral Igual o Nick aí, ó Amiral? É, bota lá Bota lá, bota lá agora Bota aí Salve do cowboy no chat, hein Tamo junto, irmão Boa noite aí Mano, 17 kills, velho Nos ratos Qual é o... Amiral, a... H4? Como é que ela é? H4? É Eu botei... Olha, poste de... Último cano Slate Coral removida Mark VI esquelética 54 balas Aí, se tu for jogar de up close Ponto ou de longa Alongado Aponhador de fita Frota e rápido Coral removida Não entra errado Mas não é Bandido, velho É, Mark VI esquelética Fala, Catiano Porque eu treto um pouquinho de longe Vou botar alongado Vou botar alongado A diferença não é muito não Acho que é uma bala a mais Só o TTK Se tiver de... De... Emponhadora eu botei de cabo É, de polímero Não, não Emponhadora de fita Todas as subs botam emponhadora de fita Mano, que ela tá bugada Aham Estabilidade e rápido Não, velocidade... Rápido e frota Frota e rápido Frota Frota e rápido Moisa tá com o maior dálio, né Não pode crer Ó, reforço de recuo O cano é o último, né O cano É, o último cano O bergson Um negócio assim Tá marcado, tá feita aqui Meta ilha Teste aí pra tu ver Como tá do boazinha Vou testar Deixa eu ver se o Moisa Tá solo aqui Esse loadout que eu peguei aqui Foi no... Cadê? Hã? Então, esse loadout aqui É que eu tinha montado É o do... Orzone loadout Tá ligado Cara, que comédia, véi Esses malucos Na moral Que comédia Os caras lá Camperando, mano Muito bom, mano Engraçado foi o cara falando Olha o cara aqui Vazou foi tudo Esse gordão verde Vai te dar ban Viu Tô te falando E aí Agora sim, papai Meu microfone Tá desligado Meu telefone O homem Vai ligar pra gente Aqui pela calma Tem, macho Tem como desbloquear Essa H4 Na MW? Tem, macho Tem, macho Aguardando mobilização Aproveite pra se preparar Tem, macho H4 libera lá Mata 3 lá E dano e quita Da partida É o doido, né Se eu entrar em raid Mano, tem 15 15 players No lobby Aqui Começa assim, hein Soldado inimigo Tô perto Ué, tem sim Mano, como liberado No MW É o N Então Bora, papai E aí, Cortizo Fala com o Negundis Padovan Padovan Tá ligado, né Sempre um H diferente Todo dia um H diferente Isso é um bandido Mas padovan Fala que tá doente Nossa, mas fica muito lisinha Essa play de 106, mano Cara, a gente tá de close assim E aí, Cristiano Olha o cowboy do trecho aí Salve, mano Boa noite Valeu pra play lá, hein, Cris Tamo junto, mano E aí, já segue a gente aí, sapato Toma aí, atropelo Pra ti Dá pra mais uma winzinha aqui Se o jogo carregar, né Carregou Com 24 cores Ah, marido Toma E aí, dono na tela E aí E aí Como é que tá o dom? Como é que tá o dom? Então tá bem, a capivata tá bem Acho que ele tá em live agora, o dom Se queria Não tá O dom tá doente Ai, é verdade Ele tá doente, né Aham Ele teve a troca de sexo Daí tá mal Aham Foi um negócio, mano Foi isso não Foi, como é que chama? É Fez circuncisão, mano Acho que ele fez Valeu, Cristiano O dom tirou a fimose Tá todo remoído lá Ahn? Ficou no controle Eu tô no controle O famoso É, assiste, né pai E aí, Roberto Salve Para, Cristiano Lá, papai O dom tá ruim É, o dom tá Tá Fimosite lá, mano Tirou a fimose Tá passando mal lá Não, ele tá com Metade do Brasil Tá aí, mano Cris de garganta Os bagulho assim Tontura e tal Também tava assim Um tempo Foda Mas ainda é topo O cara envenenou ele Pode ser a pressão também O cara se aproxima da sua posição Vamos lá Para azul, para azul Esse negócio de verde ali É loucura Do entrar em rádio Isso é louco Tá na treta ali Olha o bom na tela Ahn? Dá pra matar os caras Ou eles podem me matar primeiro Pode matar Pode matar É, só a faca de arremesso mesmo Isso aqui, viu E aí, Manoel Tá, pô Eu só não gritaria Aí, Manoel Só comendo Na casa do Donatela Tá O cara tá colorando aqui, Manoel Achei uma grana Pô, era melhor ter me deixado fechado, né? Já dropar essa pistola Ré triste Tá, pô, vai ir pra lá Eu vou brigar Porque eu vou brigar Agora eu vou brigar Não, mas a galera gosta Deixa o palco meio aí Bom que quando tiver palco meio mesmo eu multa a live aqui e a gente fica só ouvindo a treta Vou entrar errado, manda o laudote aí, só pra ver o negócio Ô, o vantzinho aí, só pra ver o negócio Tem gente aqui close 46 metros 46 24, aqui ó Tá aqui Ah mano, tu achou esse cara aí, eu vou deixar ele partir Ele tá de ladinho assim, é Nossa, aqui na frente, ó Nossa, aqui na frente, ó, no documentozinho ali, ó Fala comendo aí, ó Travei Matador de porco É ele Esse game me mata ainda, velho Manda aí, manda aí Dropa aí, dropa aí Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Ah não, mano, olha o time, velho Meia hora me mirando nesse cara Um milésimo de segundo que eu viro pro lado, o cara me mata Olha isso, olha isso, olha o time Parece que o cara sente, mano, que eu não tô mirando nele Que bizarro, velho É muito azar, tá em cima, tá em cima O cara tá de ladado, tchau Esse cara aqui me matou Mano, um segundinho, mano Mirei uns 10, 15 segundos nele, tá ligado Um segundo que eu olhei pro lado, ele virou e me matou Ué, ele pegou minhas armas, vagabundo? Ah não, velho, minhas armas bugou Não, pegou não, pegou não Não, mas é uma bugara aqui Pegando Um xariminho aqui, ó Tem, tem Eles viram, eles viram Ah, morri, eu tô vivo, morri, eu tô vivo Eu sei que eu não matei esse cara Pegou em mim? Que isso? Ô, briga, velho de cego aqui, velho Mano, esse cara tá com o loadout tudo torto aqui, velho Quanto custa, cara, me dropar um loadout bom, cara, quanto custa Meu loadout sumiu lá Meu loadout sumiu não, ele entrou na terra, velho Acredito Alguém precisa disso? Ela deve ficar com a sua vinha ali, pra brincar Strikezinho Tem uns caras nessa panha aí, amirado Isso aqui? É Peraí, deixa eu subir aqui rapidão então, só pra ver o negócio Prepara o ataque aí, prepara o ataque aí Ué, eu ouvi ele, mas... Ué Ué Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, 24 metros Ué 41, correu Ué Pra onde? Alguém precisa disso Mais um ali embaixo E aí E aí, Vitoru. Mano, a missão aqui é terminar o Donatello, zero que zero dano aí, viu? Ele pode matar esse cara aí, Roxo. Pronto. Peguei um. Boa. Olha, tem a lojinha aqui, mano, ó. A lojinha especial aqui, ó. Dá pra comprar pra monetar, ó. Moleque, como é que abre essa porra aí? Ai, ai. Logo não vai abrir mais, não. Se os caras morreram, não vão voltar aqui nem a pau, velho. Deixa o like, galerinha. Bora, bora, tolo doido no like aí. Oito likes aí pra cem. Pra cinquenta já, hein, mano? Bora bater as metinhas. Valeu, Bolanese. Obrigado pelo like. Ah, não tem loja, né, mano? Esse carro aí. Qual que tem esses caindo no mapa? Foi de beijo. Virou atacante do Vasco. Contratado pelo gigante. Olha a lojinha aqui, papai. Cadê? Olha o seu herói. Oi, meu amor. Ó. A grana é nossa. Outra nova zona segura. Olha o cara que nada tá tirando aqui. O cara aqui? Não. Tô contigo. Não, tem não. Tem um castelo. Vão pegar os que tão fora aí. Deixa esses de castelo aí por último. Vão lá na graveyard lá. Ó, cemitério. Fala Anderson. Fala clube. E aí Douglas? Carmenix. Ah, tô errando os slides que eu sei o beijo aqui, velho. Olha o cara caindo ali, ó. Oh, pecado. Não grita, minha filha. Responde encarregado. Envia o recon. Vamos iniciar. Nossa, galera. O que é isso aí, hein? Olha os caras caindo aí, ó. Inimigo. É aqui embaixo, né, ó. É aqui embaixo dessas covas aqui, ó. Os caras estão embaixo, né? É. Aqui, 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 aqui. O cara tá chegando. Tá tudo nas covas aí enterrado, mano. Ando vante ali alguém. Leleu. Leleu tá rico. Vai, Leleu. Vai, Leleu. E drop de knowledge pra comprar um ataquezinho, ó. Obrigado, galera, pelo like. Valeu, Anderson. Valeu, Schneider. O tempo do logrado terminou. Tu não tem res aí? Não tiver res... Ai, tu não tem res, né? Pega ataque aí, mano. Quer dizer, mais lanche. Ah, agora é negócio só esperar aí. Olha, pá. Como é que faz as tracks do zumbi aqui, hein? Tu sabe, Leleu? Tem que pegar umas velas, tá ligado? Ah, não lembrei que tem essas velas. Tem que procurar três, já é no... Pois é. Vamos auxiliar que tem essas velas. A resurgência acabou. Onde foi isso aí? Nossa, ele tirou a área de uma derrataria ali. Mais cara aqui, mais cara aqui. Em cima, viu? Olha, ele tá em cima, hein? Tem mais um. O topo, ó. Assim, não dá empada, viu? Preciso, é lá embaixo. Os caras jogaram a pressão, lá de baixo. Caralho, isso. Aqui é, não relaxa. O que mês ganha é essa? Tá chegando. Tu, pisão? Acho que eu jogaria se tinha se tomar os teclados, pô. Eu jogo aqui, ó. Atacando, atirando. Qualquer coisa tem um ataque, tá? É bot, é bot, é bot. É, não, nem era. Caralho, mano. O cara é lenda demais, mano. Tá maluco. Deu bem lá dentro, mano. Deu pra que era bot esses... Tem um... Tem um... É o louco aqui, mano. É o louco. Boa, agora a gente encontrou dois aí, hein? Não xinga. Vai tocar a música? Coisa feia. Coisa feia. Cadê a última lenda? Lá na casa do cara. Meu Deus. Meu Deus. Tá, estão aguentados já, tá? Ataque de dispensão aliado. Tem outro bode aqui. Só vamo pra cima desses fornos aí, pô. Eles fugiram, tá? Bem amigos. Ufa. Zona segura vem alavada. Fast. soagrada ele alavada. Ufa. faria do самое. Here we go. Davi? Davi do Carvalho. Vi a chanda. Vc nos donats. Sai nois. Valeu pirate. Mais uma, mais uma Sem mais uma, não tão latando, já sabe Mano, essa H4 é melhor, velho, que a Amarco Na moral, velho A Amarco, você corre, mas essa aqui você consegue matar os caras, tá vendo? Pelo menos eu acho melhor GG, GG, Douglas Barbosa Valeu, Bola Ness, obrigado por seguir, mano E aí, Batistúdio? Eita, lagada na porra, vocês viram aí? Pode crer, pode crer É um homem, valeu, valeu, Donato Rapaz, rapaz Vou entrar errado, já bugou Desbuga aí, o Entrair Hard vai doido Entrair Hard é igual o... O... Mas não Mas não O Valadão Perna a parte dele sai O Bugas Mais na fome pra jogar com a gente aqui Vai jogar mais na Wendt, ué É o Bugas Já testou colocar na H4 empunhadora de fita e esquelética Mas é o que eu tô usando aqui, ó Mark V esquelética é de fita Por isso que eu tô gostando, mano Porque ela não tem recuto ali, ó Tipo, ela é muito bozinha de acertar os caras Ela só sobe Tem pouco recupilada O outro lá é muito... Muito aleatório a bala dela, tá ligado? Do lado, é outro E fora que só tem 36, né? É o doido, é macho Tá jogando na Danila? Chega aí, mano Tô gostando dela por isso Nikita, né? Tem a Nikita, né? Eu ia testar a Nikita Tem que ver no loadout dela ainda Mas acho que eu não tenho a Nikita Eu tô lupada, não Difícil Eu não tenho a Nikita do chão Eu sei que a Nikita do chão Eu fiz aqui Eu não tenho a Nikita aqui Eu não tenho a Nikita do chão Ela tá ali Meu 28 eu tenho Não tenho a lupada, não Beleza, beleza Vai do clipe, vai lá, mano Chegando, hein? Aí, ó Só na cabeça, tá vendo? Vou jogar faca nele Só de zoas Fala, Rony Tá um, mancho? Já pra jogar com nós ou não? Tá falado Valeu, Marcos Marcos Valeu pelo like Bora, Rony Bora, Rony Bora, Rony A torcida do caralho E a Brava Noel É melhor começar a correr Que há 10 minutos Tem que acabar aqui, só chamar Bora A inaugurada já é o controle do chicletão, hein, Ronyzira Peraí, lá Deixa eu ver o negócio desse cara aqui Tadinho, mano Mano, esses gordão verde aqui, viu Aqui dentro Marcado Quantas vidas Nossa senhora, mano Caraca, não Ele tava full placa Nossa, ele tava todo lagado, véi Ele tirou no nada e me matou Esqueletão tava só falando com os pedras No primeiro dia assim mesmo Mas você acostuma rápido Tipo assim, Ronyzira Tipo assim, é uma memória muscular muito simples, eu acho, tá ligado Lógico, isso não vai ficar perfeito Mas... Acostuma rápido Eu vi um gordão verde aqui Acho que eu vi um gordinho Acho que eu vi um gordinho Eita, Leleu, os caras pedem um loadout do nosso lado, viu Fudeu Fui Tem cara aqui, tem cara aqui Eita porra Eu vi um gordinho passando por aqui, ó Marca, papai, marca Sumiu Sumiu Tá, esse aqui é só complexo É full, é full, hein Full loadout que os caras tão, tá ligado Mal pela tosse, galera Eita, 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 eita Barabara, barabara Biri, biri, biri Já, já, os caras tão dizendo que o chiquetão tá de fronte Não tô errone, Zira Agora veio coisa boa aqui dentro Terrami a faca Vou espontar, vou espontar Nossa, Leleu, atrás, atrás, Leleu Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu O cara pegou coxinha Nossa, foi embaixo da reala Nossa Hummm Nossa, não sabia nem que tinha visão ali Segura um, hein Trash Sim, sim Oh, doido Meu Eita 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 Mano, eu vou lá cair lá em terra Cês ali, vai Lá no terraço Acho que eu vou tentar fazer Ai, mano Mano Cai comigo aqui alguém, rapaziada Mano Apertei L2 ainda Apertei o Pedal, sou muito burro, mano Ai ai, se alguém caísse aqui comigo Olha ele vindo, olha ele vindo Olha o Entrair Hard vindo, galudão aqui vindo essa Apertei o Pedal Mano Apertei o Pedal, pô Vou dar o check-a agora, hein Olha, pertinho Tchau Achei uma turma metralhadora aqui Apertei o Pedal 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 Tinha um Vagabundo aqui Eu vi ele, olha Ele foi na Brava Noel Se mentir a Brava Noel Tem outra Aqui, olha Higutatei Coloca a Brava Noel os três raras de bagunça é o B1 algo eliminado é o B1 mestre quebeu da barraca e aí frutuoso mano mete H4zinha e aí 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 a arma nova lá e ali é mg nova para esta boa também e aí e aí é a e aí a a e a Peraí, 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 peraí Sei lá Mano, segura, segura, tem cara aqui, certeza Tem cara aí embaixo, tem cara aí embaixo Uma hora tem que ficar difícil, né, pô? Não tem cara aí Um dos seus aliados está de volta no jogo Vimiga, a janela de ressurgência vai fechar logo Direto em baixo Nossa, leva Que sem negócio, leva Vimiga, eu tô rasteando você Cuidado Vimiga, vimiga, vimiga Vimiga, vimiga Vimiga, vimiga Vimiga, vimiga O ultimo tá em baixo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Uhuhuhuhu Espeção da frente, espeção da frente Caralho Agora que entrei na mente dos caras, hein VLK, VLK eu não curto muito Elinton Porque eu jogo no controle, tá ligado Tipo, tem coisa que tá automática atrapalha, mano Pelo aqui em baixo, gente Oi Pera aí Pera aí Pera aí É hora de cumprir os seus rastros Vimiga, equipe inimiga, dica Tá caído aqui, só que ele me derrubou Passar balão Pera aí Peraí, passa a calma. Tensela, tensela. Tensela brava na A. Cheio de reforço. Segura aí, Amiral. Peraí, segura. Resselei, resselei. Esse cara tá perto ainda, mano. Nossa, eu não... Nossa, mano. Ai, velho. Aqui, aqui. Dois, dois, dois. Dois grudados. Boa, salutário. Ai, mano. Olha esse cara como é que tava jogando, velho. Pode ser, ó. Sabe qual foi o problema? Mete fuga, velho. Mete fuga a entrada, mete fuga. Nossa, o cara tá jogando com a gente. Quitou, velho. É o Noia. É o Noia. Terminando a partida ainda, o cara já quitou. Mano, sabe qual foi o problema? O cara marcou o bagulho. A caçada. Ai, quando eu saí, ficou um negócio todinho na frente, ó. Na frente dos caras, não cheguei nada. Eu matei o cara que acabou a munição. Aham. Boa, hein. Dá pra me comprar ali junto com o Leo, ó. Dá pra me comprar junto com o Leo, já. Passou mais a placa. Placa, hein. Coloca pra perto. Já dá pra comprar junto com o Leo. Eita. 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 Boa, boa, boa. Jogar juntinho aqui agora, hein. Vamos ganhar. Vamos ganhar. O cara brava o Leo aqui toda a parte dele porque quis. É de placa. Esse é Sniper, né? É. Tem uma placa aqui. Vai, né. Achei que fosse uma carrozinha, mas não era não. O cara brava. Eu tô ali, ó. Por ali, ó. Vamos pegar a camada aqui. Pega umas arminhinha aqui. Só segura, só segura, rapaziada. A gente ganha na mãe aqui, porque eu tenho umas coisas boas ainda, tá ligado? Um ataque e tal. Aqui é só uma sub, mano. Nossa senhora. Esse TG dourado aqui é? Tu é? Tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima. Oi? Esse TG dourado aqui é tua? Não. Oh, sei lá. Vermelho. Pronto, joga daqui, joga daqui, só espera. Vamos ganhar deles na lotação, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem cara aqui em cima. Beleza. Não, só fica juntinho aqui, só fica juntinho aqui. Tem muito o que fazer agora, não. Os caras vão comprar na loja ali, tal, tal, tal. Ó. Não sei se tem entrada aqui, acho que tem. Deixa, deixa, relaxa, relaxa. Só não se precipitar, relaxa. Eu sei que a gente tá totalmente cover aqui, se ficar dentro. Joga juntinho agora, joga juntinho. Aqui em cima comigo, comigo. Aham, aham. Não, só joga junto, joga junto. Deixa os caras, não, não pega... Não toma de cima, os caras de cima tem low dodge, tá ligado? Aham. Na hora que eles forem sair, eu tenho um ataque aqui pra eles. Relaxa. Precisão, precisão. E aí, Cristiano. Tá no teto e lá no fundo, eu acho. Vão ter que sair agora, meu irmão. Torcei aqui. Ó. Vem, vem, vem. Passa aqui, passa aqui. Desce, pegou uma casinha, desce aqui debaixo, ó. Esse aqui no meio, ó. A gente contrau três lá. Um já tá aqui fora, um já tá aqui fora. E um fudo direita. Vou pegar esse aqui, ó. Tem um aqui, tem um aqui. Boa, perfeito, perfeito. Tem mais um agora do outro lado lá. Fechou pra ele, assim. GG, GG. Boa, porra, é isso. Quitou porque quis, otário lá. Quitou porque quis. Quitou porque quis, quitou porque quis. Foi não, Pris? O cara tá jogando pra gente, a gente tomou o pavoto lá. O cara quitou, do logo. Ficou nervoso, confiou não. Ai, 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 ai. O cara tá um fraco demais, Carlota. Sei não, mano. Deixa o like, rapaziada. Bora, bora, bora. Tem que tá, Cris? De boa, mano? Quatro seguidas foi ou foi cinco, ué? Três, três. Não, pô, foi três. Ah, é porque foi... Joguei a primeira foi só, mano. Três seguidas aí, poucas. Valeu, Wellington. Valeu, Wilbur. Chegou na win, né, pai? Daquele jeitão. Pofia, mano. Pofia, pô. Pofia. Vou chamar o Ronyzera aqui agora. Acho que ele tá on já. Eita, Magai. O Magai vai fazer a festa, filho. Pegou o atestadozão lá. Aquele jeito, atestado Magas. E aí, Alêzão. Boa noite. Vai jogar hoje, Alê? Cadê o Ronyzera? Deixa eu ver se ele tá aqui. Olha o escletão. O escletão tá só lá. Vamos ver se o Ronyzera vem. E aí, tá solo, chiclete? Boa. Eu acho que eu já vou trocar... Pô, deixa eu ver se o Ronyzera vem. Eu vou trocar o squad aqui, hein? Ou hein, Leleu? Vou fazer uma substituição aqui. Pocas. Vou chamar o Rony e o Alêzão aqui. Beleza. Valeu. Fique esperto aí. Três winzinhas seguidas aí com os homens. E aí, chicletão? Bom controle? Legal, né? Matei cinquenta no saque agora. Saque? Ô, cinquenta? Paralha. E aí, Alêzão? Boa noite. Nada. E pior que o saque é só as lendas mesmo. Aí sim. Magneto joga com o irmão dele e os amigos que só jogam saque? Os caras ficam tudo campeão, né? Magneto cinquenta aqui e os caras ficam dizendo que ele tá de hack. Agora, hein, Ronyzera? Vamos ver se esse controle é bom mesmo aí. É, tá chicletão, tá no grade. Chicletão aí tá chique, macho. Tá maluco? Tá sem freio, homem. Tá sem freio. E aí, netinho? Fala, Franklin. Fala, Nardo. Dia quinze é netinho. Dia quinze é netinho. Projetinho? Ah, bora decolar vinte e vinte. Os homens ali tão querendo que eu vá viajar, ó. Rapaz. Os caras tão muito na rataria, pô. Mano, o cara quitou da partida, velho. Hã? Não, mano. Ele tava jogando aqui agora. O cara quitou da play. Tem noção? Tipo assim, a gente não morreu, mas ficou tipo, saiu todo mundo sem placa. O cara quitou da partida. Ficou puto. Aí a gente foi lá e ganhou. A gente resaltou a play normal e ganhou. O cara ficou muito louco. Bora, lesão. Bora, lesão. Bora, bora. O famoso... O famoso... Multi-drogas. O meu fone, que tá mó bom, mano. Config do fone? Qual o teu fone? É o... A-40? Eu comprei uma 50, mano. Ah, pode crer. Então eu vendi uma 40. Acabou a brincadeira. Preparar pra mobilização no Warzone. Vendi uma 40 e pegar você uma 50. Tá ligado. Esse aí é top demais, mano. Eu só não curti muito o isolamento dele, tá ligado? Não sei porquê. Então eu entendi. Hã? Não, não. Tá aqui, mano. Tá aqui. Eu não curti muito o isolamento do A40. Ô, eu dou a 50. 40 no... Isolamento, você fala? Sim, o acústico. Coetão? X... Ah, então. Tem uma equalizadora que você faça, tá ligado? O progredor dele. Entendi. Aí você vai mexendo lá. E tipo, eu consigo deixar meio... Tirar um pouco o jogo, mas o espaço... Tá ligado. Ô, esqueletão. Tá ouvindo a Rondizeira? Tô, tô, tô. Tem que ficar quietinho. É, já. Tá triste aí. E aí, Games Ultra? Ei, 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 ei. Não é matar no amigo, não. É que eu não, né? Esse aqui tá giguetão, pô. Será que esse pedal aqui é reconfigurável ou chiclete? Acho que não, né? Será que esses pedals são reconfiguráveis? Acho que não, né? Já chegou... É, não. É, não. Você tinha que... Vai te inimigo ativo. Aí você ia pagar um pouco o que mataram. Tem cara aqui. 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 Eita. Eita, olha aqui. Olha aqui. Olha o... G.X.H.X.Mx. Dropo de irenei, rapaziada. Eita, olha só o ronizeré. Dropa aí, Ronanil. Esse ouro é muito legal, né, mano? Ó, dropa a placa aqui na loja, ó. Pra vocês completarem aí. Boa, boa, boa. Ou fuja. Melhor de que tá onde, não acredito. Quase de Zé Dennis aqui, viu? Cada um num quarto. Esse cara aí é rato, hein, ronizeira. Esse aqui é rato, viu, ronizeira. Esse é, viu? Ei, Paulo, salve. Tamo junto, meu bom. Obrigadão aí. Boa noite pra ti. Ai, meu Deus. Tá tirando a chiclete. Opa. Porra que tem chance desse cara ressar, hein, mano? Vamos passar. Aí, eu acho confirmado. Ó, a safe vindo, menino. FD Chile. Esse aí que aqui te mata no final da partida escorado na parede. Safe tá vindo aí, mano. Pega na safe, rapaziada. Pega na safe. Pega na safe. Pega lá. Vai cutar Pois é, pelo que eu tô vendo aí, os caras meio que meteram o louco, né? Macho, a vida é que sai. Dá pra mandar um vant aqui, hein, mano? Tá todo mundo aqui? Esqueletão tá aí longe, o Esqueletão tá com o dinheiro todinho. Esqueletão tá longe com o dinheiro. Tá quebrou. Tô vendo ninguém. Nossa, tá vermelho, hein, mano? Esses caras tão nesse colizinho aqui da frente, ó. Esse bagulho aqui, ó. E Magneto, os inimigos do Apoiadores. Manda um vant aí, Chiclete, só pra ver o negócio. Ó, aqui, aqui, tem cara aqui, ó. Sim, mano. Cuid, sabe? Um só, um só que eu vi. Eu não tava na torre ali, ó. Ó lá, pegou. Os mercenários estão tentando escapar. Pô, esse bagulho desceu, foi. Torre, ó, tomei, tomei o rack dele, ó. Ante inimigo ativo. Tô vendo. Tô melhor, tô melhor. E aí, Wanderlei? Bora. Ó, o cara aqui entrou aqui. O cara aqui na frente aqui, hein, mano. O que esse cara aqui tá querendo? Ele tá querendo o quê? Ah, ele tá querendo é bala, fi. Vai, 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 vai. Pô. Olha a lenda aqui, olha a lenda aqui. O neném. Pepe neném. O cara não é bala. Vai ficar me moscando. Dropa aí a lesão. Fez o pix. Tô, tô, tô. Onde vai esse truque aqui? Vai aqui. Fala, Wanderlei. Vamos subir aqui, rapaziada, ó. Pegar esse bagulho aqui, ó. Cara no chão. Nossa, tem muito cara aqui. Morri, morri, morri. Tem mais um vindo, tem mais um vindo. Não, tá bem aqui com a gente. Ai tá. Vai lá de cima. Fudeu. Nossa, tomei o corte. Meu Deus, velho, esse aí tá um inferno. Limpamos aí? Como é que tá? Limpamos. Tem que pegar agora aqui no top aqui. Tem cara aqui, tá ligado? Ô caralho, eu tô tomando baleia. Aqui em cima. Tem dois, tem dois, tem um embaixo aí. Deve ser bom um... Uma detecçãozinha, ó mano. Tem dois, tem dois. Ai, das cortes, das cortes, das cortes. Dentro... Nossa, segura esqueleto, segura esqueleto. Ai, não deu tempo. Segura esqueleto, segura esqueleto. Meu Deus, eu não consegui atirar nele. Nossa, mano. Esse cara tá atirando o próprio amigas ali, mano. Tem que ter noção. Dá pra cair aqui, viu, Rony? Ó, eu acho. Loadout ali. Pera aí, esqueleto. Dá pra cair em loadout, eu acho. Eu vou loadout, eu vou loadout. Ele tá muita ataria, mano. Loadout tá melhor. Cai loadout logo. Vai fular. Nenhum gás vai comer aí. Olha, tem um monte de... Pega esse contrato aí, Rony. Acho que eu não consegui cair em tempo. É tempo não. Fala, Jackson. Boa noite. Chegou sua vez, chegou sua vez. Cadê você? C,no." Morreu, cancela, esqueleto. C,c ... C,c,o,o. Beleza.. Ê�, tá, velho. Caralho Que oní, que oní, que oní Um tiro aqui na frente, um tiro Aqui, 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 ó Boa, 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 boa Tem mais uns vindo aí Cai em mim, gente Cai em mim, cai em mim Eu tô safe, eu tô safe Tô voltando, tô voltando Tem que descer rápido Tem que descer Nossa, é costas, mano Tô vendo, tô vendo Beleza Acho que eu tô acerto aqui no quartinho Não tenho placa, mano Ah, tá close aqui, rapaziada Tá close ele, vagabundo Acho que ele tivesse descido Acho que eu tomo Tá, tá rushando, tá rushando Marca aqui as janelas aqui, time Eita, fodeu Caralho Caralho, mano Meu Deus, cara Muito cara Olha isso, mano Esses caras tudo grudando em mim Aqui, ó Meu Deus, mano Esses caras jogando, velho E é básico que tem uns noia Lá de longe, ó Esse cara pinou tudo, mano De vida O cara de cima que me matou Olha o chiclete E aí, Rafa Boa noite Chegou, chegou, jogos Chegou Calma, calma Chicletão, ainda tem chance de ressar a gente ali, hein, mano Isso é bot que tá atirando ti É bot É bot, é bot Tá, pega esse carro aí, ó Mete o louco lá, Chicletão Ah, não, não é bot não É player Meu amigo Tá lá em cima no top, tu viu, né Eu confio em pegar esse carro aí Esse carro é blindado Esse carro é blindado Vai assistir Pega o cacho, que ela tá Mete o louco aí Homem é louco aí Fazer a tática aí Olha As coisas melhorando Contratinha ali Aí, aí, aí Embaixo ali, ó É bot É bot, é bot, é bot Meu Deus do céu, tô tá matando os bots É, fio, tá ligado É foda, é assistir É assistir, pega neles Isso que é foda, mano Aí, tá morrendo Eita porra Eita porra Achei que Você desce aí Você Ai, ai, viu, mano Ai, ai, ô comédia Que parece que ainda tá mandando aqui Ai, ai, ô comédia Mano, apareceu o cara de tudo pelado ali, mano Mano, ali foi Mano, tipo, tinha um cara de lanche Que tava só quebrando suas placas Ali foi foda, viu Ah, ele tinha um negócio aqui Importante Peraí, rapaz Eita porra Eita Márcia Eita, Rafa, eita, Rafa, eita, Rafa Veio o Rony Zera Que bugoso apoiador do Facebook Esse cabelo tá muito rápido Vem assistindo essa H4 aqui Melhor que a arma nova, mano, eu acho, na moral A H4 ainda tá boa, mano A H4 tá muito boa, mano Tranquilo aqui, tá ligado? Hookzinho Eita, Rafa, eita, Rafa Ei, ei, o Rony Zera O Neto vai ter um menino, ó É, tô aqui agora Coisa boa, coisa boa Tinha dito que ia ser menino Todo mundo falou que ia ser menino Falei que ia ser menino Ele queria, ele queria alguma Ele queria escolher Não, não Ah, é, pra ele tanto faz O meu primeiro, eu queria muito menino, velho Menino? Aí veio o menino, né? Sim, mas foi o menino, né? Sempre que... É a segunda, que veio uma menina Uma menina, é da hora, né? Uma meninzinha, criança Mais esperta, que vai tudo mais rápido, velho Aham A filha tá tudo muito mais rápido que meu filho, velho Tudo, 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 tudo Resurgência Ali, naquelas, naquela favelinha ali Favelinha não, naquela vilinha ali, ó Vila do Chaco Favelinha lá embaixo Eu só caio aqui, mano Aqui é meio do mapa Tem uma lojinha aqui do lado Eu não tô gostando, não caio de muito Naquele medo não Porque é muito rato lá, tá ligado? Tipo, a loja é exposta, tá ligado? Olha, duas lojas é exposta demais Equipe inimiga, arrastando em sua localização Bant inimigo ativo E até o último centavo vai ser usado pra matar E aí, Thiago Onde foi isso aí? Entrou na casa embaixo de você Que caramba, irmão? Com medo, irmão Foi aqui na esquerda Vamos ver se ele vai tirar em mim Vamos ver porra, susto, toma caminho Peraí, chaco Olha, aqui é esse aqui, aqui é esse aqui, ó Os caras piram da DOS aqui na frente Eu ia da DOS aqui aqui Tá vendo aí nada aqui, véi Ah, matei o Fabinho Meu Deus, o cara pegou a arma rápida Nossa, não tem como pôr não Era pra ter trocado pra outra arma que eu tava Pior que eu não sabia nem Era o Milano, não era, mano Ai, ai Tem squad inteira aí de lodote com a arma A arma rápida que eu trai rádio, os caras são Cara, tô dando uma vida aí, ô, Nizer Que eu espero Tudo ali embaixo, tudo ali embaixo Tudo ali nessas casas aí, embaixo do Alley e tal Rápido, né É uma arma nova que é roubada pra caralho Nossa, mano, morri Nossa, eu travei, mano Ai, eu travei, eu travei, eu travei, eu travei, eu travei Travei no bagulho ali no chão O cara me apagou ali, mano Sim, sim É muito rápido essa arma aí Você não pode piscar não Fica comigo aqui, ô, o Alley Cara, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Cara, os caras tão puto embolados aí, Xclash Tropei, Alley Tropei, Alley Vai te enredeando o voo Arrugando o cinto, passando a direção Acho que eu vou enredo Eu quero em cima de vocês aí, mano Ó o cara lá Acaba ali, ó, acaba lá Acaba lá, acaba lá Em cima de vocês, né Não tem que desmarcar não Quase que eu me mata aqui Olha aqui Olha aqui Aqui ele é rápido Em mim aqui, em mim aqui, em mim aqui Vim no dois, ó Vim no dois Galo doi em mim, ó Boa Esses caras são muito rápido, mano Cadê essa arma aí? É isso aí, ó Boa, boa, boa Ai, mano Sabia, velho Um tiro, Xclash, um tiro Boa, Xclash tá boa Boa É isso, é isso Tá, tá, tá Cadê esse vagabundo? Todos pegaram a caixa já? Peguei Essa aí não, lá de baixo Só Peguei Meu time inteiro aqui, cara Meu time inteiro ali na rua Ataria 100% Caralho, mano O time inteiro no azul Não é bot não Foi no azul isso aí, Xclash? Esses caras aí Não vai pra logo Esses caras aí, bora Na janela não tira Na janela não tira Boa, boa, boa Relaxa Último tá embaixo, ó, mano Vem pega o último comigo aqui, vem Tá, bem aqui embaixo Aqui, aqui, aqui Acabei de ver, acabei de ver Aqui na frente, ó Ai, serpentina Desgraçada Acho que ele foi por aí Pra esquerda, né Adeus, amigo Um voltou Não teve um ali pra eu não Não consegui enxergar, velho Deve ter voltado pra cá Eu tô com os três aqui, ó Pode ser, eu tô com os três aqui, ó Mano, pudeu Último tá em cima, vem Boa, 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 boa Vai pômo eles Boa, apaziada, boa Boa, isso aí Isso aí, foi os tryhard já Tá, sei Bem que não era nem tryhard todos, não Era só um cara que era bom, ó Ele tava ficando amarrubado aqui, ó Amar Mano, olha esses bots, velho Que coisa inútil isso aqui, mano Na moral, mata a sua porra aí, mata Que bagulho inútil, velho Mas ele droppa o municão, tá feito E aí, Guilherme Gringudo aí, ó Eita, o cara aqui, mano Eita, caralho Aqui, um tiro, um tiro na frente Salvar, Conde, salvar Boa Caralho, até costa, costa, costa Tô jogando o resto aqui Porque eu não sei onde é que tem esses segundos É o cara aí Pegaram aqueles naves na frente Ah, eu tô levando o balde do set Canto, mano A minha frente aqui Eu roubei o Conor lá em cima Eu Marca, marca, marca Marca Olha aqueles naves Olha o meu inimigo 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 Olha o inimigo Olha o inimigo Um tiro, um tiro, esqueleto Um tiro, um tiro, um tiro Dá pra varar, eu acho Isso aí Olha o inimigo Mais um na rua aí Mais um na rua Mais um na rua, esqueleto Boa Boa, é isso É isso, é isso Como que eu tô? Tô bem, mano Tô bem Tranquilo, Magus Garganta melhorou já A caça deve estar embaixo do túnel Os buracos da vida Os buracos da vida aí Os buracos da vida aí Eu ganho a descer aqui Nós ficamos exposto pra caralho aqui É, pegou Pode se posicionar Bora, bora lá onde a gente matou os tryhard Tá lá embaixo, tá lá embaixo, rapaziada Tá lá embaixo, dentro do túnel Vamos subir lá por causa das casinhas lá Bora Não, vamos subir pra gente A gente matou os ratos É, pega os... Pegou o fonte aí Precisa de ataque, ó Tem cara lá Nossa, mano Ficou um tiro Ali, ali, ali Matei um Peguei a dispersão sem querer Oh, meu Bora, pega esses... Vocês vagabundo aí A gente tem que subir aí, mano Temos que subir aqui, time Vem Inimigo Tem você, bora Bora, vem comigo Tem a Rose aqui que é boa Tá chegando Tá mandando o Hachubitch aqui, tem ninguém O cara deve ter decidido pra ir comprar o amigo, tá ligado Tem uma larga portada aqui, quer comprar um Vant não? Manda um Vant, manda lá Tá faltando só uma senha aqui no carro Tem cinco e novecentos aqui comigo Aqui, dropei Dropei no chão aí Mano, a gente vai fazer o seguinte, ó Já tenho, já tenho, já tenho Ai, morri, morri, morri Ai, mano Vai se fuder, velho O cara tá de pauzinho, mano Ah, não, velho Essa merda tá muito bugada Olha isso, mano Sacanagem agora, ó Na moral, agora foi sacanagem Nossa, mano Eu bati muito tiro nesse cara, velho Caiu no... 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 Caralho, mano Meio com susto, velho Achei que ia matar o cara de boa, mano Nossa, tá muito escroto, velho Muito roubado Tá daqui a escolha das ratarias aí, viu Tá aqui, escada Tem um aqui Mano, vocês viram isso, rapaziada? Mano, foi muito rápido, pô Sacanagem Um passeio, um passeio Tá ali embaixo Saindo Pauzinho desgraçado, velho Eu ia pegar a escada, tá ligado? Subi a escadinha, ele ia pegar de tudo raiz Só que eu não consegui grudar no negócio Tá caída, tá caída Tá caída A gente não pode procurar essa briga de perto, tá ligado? Ó, tá passando aqui, ó Passou dois, ó Passou três Tudo despausinho, os caras estão Não pode chegar perto, mano Não pode deixar o cara chegar perto Ali, ó Mais da esquerda É a gente Eles e mais um só Brindagem aqui Eu tô com a 447 aqui que tá horrorosa, mas não Tinha matado pelo menos, né Boa Alguém tem granada pra jogar aqui na rua? Boa, boa É, pô É, pô Matei Sim, sim, sim Aqui, aqui, ó Não pode chegar perto, não pode chegar perto Não se esquece O cara tá com a arma mais bugada do jogo aí, né É muito rápido Pauzinha rápida Vou jogar do Hayley aqui, junto com a Lê Boa, boa, boa Boa, chicletada Bota pra gerar nesses caras de pauzinha aí, mano Valeu, Francisco Eita, chicletão apelão Passou o pauzinho nos caras Os caras nojentos, mano Nossa, vamos dizer Foi muito rápido de hoje Muito rápido Foi insta, tá ligado Depois tu vem na Lê, mano Foi insta Eu só morri Eu vi o cara Foi muito rápido, mano Muito rápido Isso que eu atirei certinho, tá ligado Tipo, eu sabia Eu já fui mirado, tá ligado Já fui Certinho, mano Irmã, terrível Vocês controlam desgraçado Vocês controlam, ó Esses pauzinha aí, desgraçado Só rato, véi Só os rato, mano Rataria tá insana, véi Tá maluco Pena aí, Ale Esses caras como é que tão Briga com eles aí, Ale Bota o moral lá, macho Tá maluco Tá multidrogas pra pegar ele Vai entrar mais alguém Desenvolvendo o meu lugar aí, mano Não, não Vamos mais um pouquinho A gente jogou só duas Depois eu troco aqui Quando a galera aparecer Acho que eu vou fechar espaço É hoje Estão XP de passe Tem 90 e 1 Ah, danada, meu amigo Mano, ainda tô confundindo os botão de pedal, véi Isso é louco É, mas é assim mesmo, pô Tá curtindo esse cartão? É massa, pô Tô curtindo o... A resposta do... Muito top, mano Do clique de mouse e... Mano Absurdo, né, véi É duro o botão Você clicou, ele funciona, véi É, mano, é muito bom, véi É insta, pô, é insta Assim, Ronyzera A resposta, mano Vou ser sincero Que é a mesma do L1-R1, tá ligado? Quer dizer É quase a mesma do L1-R1, tá ligado? Quase a mesma A diferença mesmo é É que... É que pode dizer A diferença mesmo é Porque tu consegue pegar melhor no controle, tá ligado? Vê de usar L1-R1 Consegue ter a mira bem melhor, mano Watermelon sugar Chicleta, uma pelão Capitão Ronyzera Caratarias pra gente O trem acabou Vai começar a luta de verdade Deixa o Zé Denis ouvir isso aí Apenas só tem um Respeito Respeito, caralho Cadê os apoiadores no chat aqui? Quer jogar? Cadê os homens ao vivo aí? Melhor do mundo aqui do lado É o Arma X, pô Ó, tem o Maguire Valeu, Cristian Beleza, beleza Já já te chamo, hein, Maguire Já tá um aí? Laranja, laranja Vamos lá no grupo Em cima de ti aí Laranja Ou esclete Não, graças a Deus não Eu tô ali Eu tô ali, eu tô ali Eu não achei uma arma, mano Eu acho que o Maguire É boa Aqui, eu tô na esquerda Tô bem na esquerda aqui, ó Aqui, ó Tá direito, direito Mano, eu não tô achando É nada, porra Porra, é essa, mano A cabeça do cara dela, tio Tu viu? Eu vi Ah, um pro louco da porra Nossa, né Nossa, né Não tira, não tira Ele me abriu Acabou pra nós Eu abriu Mano, eu não acho uma arma, mano Vamos cair mais longe Cair longe Cair longe, a gente ganhou uma partida Eu não aguivar daqui só, mano Porque ele não vai lá ali, não Eu nem aguivar É só se afastar um tiquinho só Ele realmente não tem arma, tá ligado? Tem cara aqui embaixo Eita, chicletão Que foi isso aí, hein, chicletão? Mano, acontece muito isso comigo, mano Cara, tem muito cara aqui, véi É, tem muito cara aqui, véi Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha Olha Tem cara na minha esquerda Meu amigo Eu não confio não, hein Viu? No Ale aqui Pra falar de esquerda e direita Fiquei aqui ali, ó Não tinha o que fazer aqui Errou a faca Perdeu a moral, rapaz Ai Tá um, Magneto Boa Tá um, Móberuzão Segura a Ronizeira Aí, tá a Ronizeira Aí Nossa Eita, vazou Na nossa caixa Compraram outra caixa Nosso ladote Compraram outra Tchau, não, véi Sacanagem, mano A gente não tem medo de paz Tô aqui, Ronizeira Tô aqui, Ronizeira Tô contigo Mano, eu queria que eu fosse acontecer aqui, viu, mano? Ronize, me ajuda Nossa, minha granada nem saiu Pô, sacanagem Eu ia grudar em um Nossa, pra Firmigueto aí, véi Bora, Móberuzão Pegar os coisinhas Então, macho Segura Mano Ah, mano O cara conseguiu deixar Esquerra, esqueletão Esquerra, esqueletão Esquerra, esqueletão Na frente Nossa Tem dois espadinhos Tá sem fé ali Não Meu Deus, véi Olha o que aconteceu comigo aqui Olha o que aconteceu comigo aqui, mano Eu travei no bagulho e caí de PQD, mano Que merda Olha isso Meu Deus, é o Pinas Mano, mano, o cara pinou tudo em mim, cara Bora comprar a caixa É, esqueletão Melhor tu comprar aí mesmo Eu acho que é melhor Esqueletão tá rico lá, mano Eita, Ronizeira Eita, Ronizeira Pera, ele vinha e vira Cunha assiste nele Eita, Ronizeira Eita, Ronizeira Confiar na cara do esqueletão aqui De pegar o loadout dele Vem, vem, vem aqui Vem, vem aqui Vem, vem aqui Vem, vem aqui Vem, vem, assiste, né, pai Mano, olha Ai, não, velho Eu vou vomitar, mano Essa partilha aqui Eu tô passando raiva já Mano, é só o Zé dentro de nataliza aqui É Ai, mano Não, mano Que isso, porra Ai, é sacan... Ué Tem dois, patão É não, porra É, é boa É o bot, é o bot, é o bot louco O bot aparece no... Aparece, aparece Aqui, o seu, o seu, o seu, o seu Sua, o seu Mano Não, o seu esquerdo aí deve ser não Ó, o cara aqui Aqui Acabou aqui Aonde, porra Tomei, 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 tomei Não, o seu, o meu Abre, não, o seu, o meu Eita, porra Opa, a gente Aquele, a gente Costa, tomei, costa mesmo, costa mesmo O cara se deitou, daí tem junto também, mano Meu Deus, não, mano, nem fuder Ai, mano Vocês são horrorosos, mano Caralho, cara Os cara fica tudo no escuro aqui, mano É o Batman que eu tô jogando contra Olha isso, mano Caralho Meu Deus, mano Segura, meu time Ai, mano Estão vendo isso aí, rapaziada Mano, eu fui ruxado por quatro caras de ghost, mano Quatro caras de ghost, mano O maluco na escuridão, pô É o Batman, esse filho da égua Ai, tem um loadout ali, ó Tem cara aqui comigo, ó Ai, subeu, véi Tá, temperada aí, véi Dá pra ir na táxi, véi? Será? Dá Dá nada Sai do bem, sai do bem Ué? Pô, o cara foi trajinho aí, tomando bala, véi Mano, eu tô falando, pô Os cara aqui tão muito noia, mano Mano, os caras lá, gatou mil lá, mano Não mata ainda Ai, Rony Tem segunda chance A ressurgência acabou O cara está vindo Nova, zona segura, destacada Tão levando uma barba Tudo pra um pouco, meu amigo Tem dois squad me rushando aqui, cara Isso é o problema Os dois são rato Eu tô confundindo os dois, entendeu? Não, mano Ah, merda Mano, eu tô vivo aqui ainda, hein Tá bem aí, chiclete Acho que eu ouvi um ratinho Acho que eu ouvi um ratinho Eu sou o cara aqui Essa mina não estava aqui É, deve ser isso Chicletão Mano, eu tô enterrado aqui, véi Eu tô numa cova Quero achar uma Outro negócio aqui, pô Marca essa loja aqui em cima Só pra ver uma coisa A loja aí embaixo Tá aí Embaixo mesmo aí Ahamam É toalha aí, viu Vai ter o nome aí Vai ter o nome aí agora Tem uns caras aqui embaixo Os vagabundos, ó Tá bom Tá bom, quer que você aí, mano Cai aqui, cai aqui Tem um rodó de bom Pode que o cara me atirou Achei que eu fosse morrer Aí eu dei a seringa, ó Desesperei Mano, a miral na live é rápido É o fove, pô Meu Deus, velho Olha isso aí, mano Olha isso aí Ale, tu tá aqui, Ale Meu Deus, Ale, é muito bom, mano Cuidado, tem uma mina, viu Cuidado, tem uma mina Tem mais um derrubado Boa Cuidado com a mina Me clica, me clica, me clica Caralho, mano Rapaziada, eu trouxe o homem certo, viu É ele, porra Mano Vocês viram isso aí, pô Sacanagem, mano É o Deus do jogo É o Deus do fogo Nossa, tem uma fraca Carrega o diabo da arma aí A S-44, cara Vou pegar essa S-44 aqui, pô Uhul O que ele me deu A meta vai ser o seguinte, Alezão Tem máscara? Tem máscara? Tem máscara? Tem Tem Como é que sobe aqui agora? Passa a caua e Ale, tá nice Bora Não sei Procura aí, como é que sobe aí agora, vai Que, 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 a chance subida, chance subida Não, por baixo aqui, ó Por baixo aqui, ó Só segue, só segue, só segue Nossa, a gente encontra quatro, tá? Mas vai rotando aí, vai rotando aí Vai, tomei Já era? Já foi, já foi, já foi Já foi tudo? Foi de berço? Ai, mano, não deu, pô Mano, os caras, os quatro, os quatro, pô Os quatro mirando em mim, velho Nossa senhora Ele apertou o pé do errado ali Ai, apertei o pé do errado, mano Vocês acreditam? Já apertei o de pular Pra pular o de agachar, tá ligado? Peraí, quando a gente era bugou Ai, cara Esses caras são muito noia, velho, mano Ai, mano Mano, essa arma Aquela arma ali do cara tá bom mesmo, né? Tá uma coisa, eu tô muito parado, velho Vou lá correr, jogar na bola E tomar uma breja Porque Tô muito gordinho, velho Tomar uma cerveja pra emagrecer Vou jogar a bola e aí tomar uma breja Ah, entendi Aí tu recupera, pô Só jogar a bola e beber água Caraca, mano Vamos, rapaziada, pegar mais unhizinha, bora Valeu, Fagner Vou jogar a saideira que tem que buscar minha mulher na minha sobra Beleza, beleza Ah, mano Ah, mano A gente tava de caça, tá ligado, Alê? Se eu tivesse com duas seringuinhas ali Um ataque Aí... Aí tava bem, aí tava bem, mano Tava só o crime ali, mano Tava só o pó da gaita Não tinha o que fazer Depois a safe puxou pra lá ainda, velho Sim, mano É osso É a vida de quem recebe a safe É foda Só corre do gás, velho Como é a vida de quem... Poucas... Poucas a gente ficou bem pro gás, não foi? Tá achando partida aí, mano? Acabei de jogar um aqui, ó, Kaique Será que bugou agora? Ei, Kaique, brincadeira chata aí, macho Brincadeira chata aí, Kaique Rapaz, não tá achando partida mesmo, não, ó Peraí Peraí, agora vai achar Deixa eu ligar aqui A VPN do controle aqui Peraí Vem junto com os pedra Faz quase uma hora que estamos Tentando puxar Quem foi que tomou o Shadowban aí, Kaique? Separe cada um puxa solo aí Quem não conseguir puxar Tá fora do squad Mano, os caras tomaram o Shadowban aqui, velho E o meu Vanguard que não abre, não, no jogo? Como assim? Ah, sei lá, tá dando... Aí, achou, Kaique, achou Ele cai toda hora, velho Oxi É o Robas Eita, Kaique Acaso eu caio pra ti, viu, Kaique? Kaique, nem pra usar o hack aqui comigo, macho, no meu time Ficou usando o time dos outros aí Vai ganhar ata, hein, Kaique Cai, saca o outro Ok, papo Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Paguei 30 latas, mano. Tá porra. Pagou quase 20 e pouco, né? Poxa, tem um desconto que dá da puta, mano. 15, né? Ah, pagou 15 e pouco. Caralho. Ai, ai, uma comédia. Vocês estão caindo onde nesse mapa aqui? Bora cair na graveyard. Tu tá jogando com quem, Kai? Catarino comprou Haneke, que isso é uma porra. Ei, já deve ter bebido tudo já. Precisa um cara que gosta de Haneke, né, velho? É. Catarino é meu amigo. Eu comprei o Bramadinho, pô. Eu comprei ouro branco, pô. Porra, aquela cala ali foi foda. Aquele de ouro branco e uma caixa de chocolate. Vai! E eu paguei 20 e pouco na... A taxa do bombom aqui no pacote. Qual? Num... Sandoval, cara. Ah, tá ligado. É esse aí que eu comprei. 28. Foi, tu comprou o ouro branco, não foi? Tá na partida e uma abriu. Mentira. O ouro branco, pô. Caixa de chocolate da garoto lá e... Ô, garapa. Volta aí, volta aí, rapaziada. Do Dodal, tchau. Só desconto ou uma caixa de chocolate aqui? Quem conta? Falta só o chicletão ali. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá por aí, ali. Eu vou arrumar uma briga, né, velho? Eu, Pirré, João e o Rafinha. Foi o Rafinha que tomou o Shadowban, então, certeza. Porra, foi essa aí, mano. Cara, foi espancas aqui, viu? No pobre do Ale. Vem cá, chicleto 11. Mano, eu tava sem bala, mano. Eu fiquei só olhando enquanto eu tava carregando arma. Rapaz. Tá faltando você aqui na facquinha. É, faltando aí o homem comprar o negócio com o clique de mouse. Pobre do Ale, mano. Tô mal do caralho. Mano, o cara grudou a mira do Ale, tá ligado? Tá ligado. Tchau, tá ligado. Tá aqui aéreo, tá aqui aéreo, menino. Usa o resto. Não acredito, velho. Tchau aqui, ó. Achei uma bloquinha aqui, pera aí. Valeu. O cara foi suicida, do... Boa, 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 boa. Ficletão, vou fazer aqui no que não, vou estar aqui para pegar a caixa, eu não sou ruim não. Mano, esse dia vai morrer. Como é? Eu, a gente assistiu, Ficletão, não pega a caixa lá que eu estou voltando. Querido, não vou pegar não, meu irmão. Eu vou pegar a caixa, porque eu sei que o cara... Eu entendi errado, ele entendeu errado. Eu entendi que ele falou, não pega a caixa, porque tem cara aí. Dropa o dinheiro aí, dropa o dinheiro aí, Gipo. Estou ligado, confia. Entendeu errado, né, confia. Dropa aí, Alê. Pertei o louco no ao vivo. Se eles tiverem uma plaquetinha só, eu vou agraver. Pera aí, vou matar dois... Vou matar dois caras aqui, para pegar as plaquetas deles, pera aí. Ó, dois. Ó, para pegar as plaquetas deles aí, ó. Os caras são roubados. Os caras são roubados. Vou pegar o último big fight ali. Faz o teste aí, Kaique. Cada um puxa, mano, na partida. Se separe, cada um puxa. Puxou aqui, puxou aqui, puxou aqui. Puxou em um... Achou a ovelha. Achou o ovo podre. Mano, tá, um tiro, cara, mano. Pô, o Mimeiro grudou certinho. Azul não, branco, viu? Azul não, você tirou só o branquinho, nem vem. Aqui eu quis tirar o azul. Esclatão, esclatão. Não, pô, eu tô de NZ, mano. Esclatão safado, arrondizeira. Azul, azul, ó. Cara, full plate, mano. Ó, vou dropar aqui na loja um... 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 Um vante, ó. Alguém pega aí. Ó, pega aí um vante aqui. Tá tomando sobrando aqui. Lá em gatehouse aqui, ó. Gente, esclatão. Mande o vante, mande o vante, menino. Mande o vante. Mande o vante que eu tô no rush aqui. Tô no grinds. É. Eita, Zé Deni na rataria do cara aí. Não, não, Zé Deni, não. Meu Deus. Meu Deus, mirei na rádio. Para de cima, mano. Alvo na mira confirmado. Aqui é Phoenix String. Ataque é aqui. Peguei o cara aqui pra cá. Terro Tento. Blana. Quer terro Tento. Pra levar o dinheiro. Talvez tenha como emboscar ele. Desce filho do Angkengar. Deve saber quem. Eita chicletão Caiu no colo do capeta Tadinho Nossa, um tiro, mano Tiro não, os três, velho Caralho, mano Ah, agora encaixou a bala É só o timing, tá ligado E aí, Wellington Ragnar Esse cara aqui tem 35 anos Tem uma tatuagem tribal, certeza Fã de vikings Alguém tem vant, mano Eu não tem, não Eu tô aqui Rapaz Pergunta por dinheiro, então, onde tá os caras aí Pra vir rapidão Meu amigo Tá foda Eita chicletão Pra me matar do coração, chicletão Mano, esses caras não morrem, né, mano Tô sozinho matando esses caras aqui, os caras não morrem Aqui, ó, é o último Ai, mano Sabe, sabe Vai cá, Wally Tô tranquilo, mano Eita 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 E assisti da porra É o hack do controlão Muito bom o Crono Zen, mano Muito bom, mano Nossa Que senhora Que sprayzinho Se eu tirar azul aqui é a minha, viu Tirar azul aqui é a minha, né, não Essa é a regra básica, pô Nossa Nossa, tchau Se eu não for lá, eu sou uma porta, pô Se eu não for ali agora Depois de ter derrubado três loucos Eu sou uma lenda Tchau Já foi, pai Pode ir embora do meu lobby, tá Pode ir embora, tá Se eu não viesse aqui, fio Se eu não viesse aqui Depois de derrubar os três caras Eu era muito nóia, véi Eu nem pra briga, fizão e pega a placa Eu era até os três me assistindo aqui, véi Caso cair pra mim, viu Ei, Kaique Tô chegando contigo, viu, Kaique Sou o próximo agora E aí, Willi, salve Se eu não viesse nessas caras aqui, tá ligado Dispersão, dispersão Dropei O chualet tá milionário aí, pô Pô, queria um Opa, tá aqui a seringa Queria a faca Tá aqui a faca Macha, agora não tem que passar pra lá, hein Só mata o vagabundinho que tá marcando a gente ali, ó Tá marcando lá Não, de alguém sabe, mano Fica aí, então, vai Fica aí, então, vai, vagabundo Fica aí, vagabundo Fica aí Vai ficar aí agora, tô Nossa, eu derrubei a pescadinha ali inteiro, mano Eu derrubei os dois lá em cima, ó, mano Matei um e derrubei dois É mole Nossa, dezenove quilos Dropa o dinheiro aí, chiclete, rapidão Só pra provar o negócio Não, calma, calma Acho que fui pegar o dinheiro do chicletão Porque eu senti o que eu ia morrer, velho Vou comprar um ataque, vou ter que comprar o chicletão aqui Dá bem que eu peguei o dinheiro antes, né Ei, rapaziada Ei, brincadeira chata aí, rapaziada Já era, chicletão Já tá voltando já, mano Ali, aí tomou um fumo, viu Tomei um fumo ali, né Pronto Pronto Pronto, ali, pronto Vou completar o contrato aqui só pela... Só pro fio lá mesmo Contrato concluído Caixa de suprimentos encontrada Ó, tem uma cara aqui Máscara de casa ali Meu Deus Ei, 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 ei Ali, ali, tá me devendo, viu Ali E compra aí já, rapaziada Mano, fui comprar o Ali aí, velho Morri, rapaziada Eu tô bem morto, tá É, cara, você tá chocando Ah, rapaziada Vou procurar o telefone, mano Tá, cara, aqui também Tem dois aí, dentro, chicletão Aqui, aí, aí embaixo Rapaziada, vai sair aqui na porta ali Nas suas costas Onde tá, onde tá O que tá falando comigo, Roy? Chicletão Mano Ah, mano Já era, rapaziada Eu sei da puta Me pegaram aqui, velho Ai, mano Os caras tão todos me marcando aqui já É vocês aí, pô Chicletão, chicletão Conseguem ir lá não, chiclete? Comprar a gente Provavelmente tem uma loja Que tem quatro nós Sentado em cima das coisas Só tem essa loja aí Mas não dá, não dá, chiclete Vai ter que ficar ali Aí perto Esperando ali Vai dar oportunidade Tem mais um cara aqui Tem dois caras aqui Joguem junto Joguem junto Só jogam junto Nossa, você achar essa loja portátil, hein? Caralho Agora que eu tô vendo o placar Onde? Boa, boa, boa Placa Boa, boa, mano Nossa, se vinha essa loja portátil Era GG Supremo Se eu achasse uma ali Era top também Muito cara aí, chiclete É, os caras tão comprando ali adoidado Joga junto, joga junto Pega essa casinha da frente aí Joga Esse abraço, hein? Aí, ó Tem cara close, viu? O cara só comprando Mano, joga a granada lá, chiclete Joga a granada Joga a granada É, fechou pra aí, hein? Aí Placa Linda Só volta, só volta, só volta Tem cara em cima já, viu? Tem cara em cima da basílica aí Marcanteado já Então tem que passar rápido Só sei 2v1v1, hein? Confio, mano É pela esquerda ali que ele vai passar Tem um no top e um na esquerda aí por fora Você abraça aí, macho Sobe não, giglete Joga de baixo Joga de baixo Aqui, ó Não, fica aí Fica aí na rataria Joga abraçadinho, vocês, porra Aí, chicletão Tá do teu lado aí Estância mortal Aí, ó Boa, 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 boa É isso É isso, chicletão Calma aí, chicletão Tem duas Tem 12 metros na tua frente aí, Alê É isso, cara? É isso aí, gente É isso aí? É só um Ele vai ter que sair agora, não na safe aí, ó. 16 metros pra frente. Beleza. 16 metros pra frente. Tá embaixo de ti, tá embaixo. Ele tá bem embaixo de ti, ali, eu acho. Olha as coisas. Tem que ruxar, mas se ele tiver seringa, ferrou. Não, relaxa, relaxa. Ele ferrou, não. Aí, aí. Boa. Vou chamar os Big Fat aqui agora. GG, chicletada. GG, velho, Tom. Rapaz. Hã? É, fi. Aí, aí, aí. Quantas, quantas? 21, hein. Bantinho, muito cara lá embaixo comprando, velho. Tá maluco. Valeu, rapaziada. Vou chamar os outros Big aqui. Se fala que a velha tá mentindo, menina. Eita, eita. Ave Maria. Cadê o... Cadê o Magaiver? Vou chamar ele aqui. E aí? Qual a boa? Como é que foi a física lá? Foi de borracha. De borracha? Urra. É de borracha grandão. Isso. Cadê tu, Magaiver? Valeu, valeu, Alessandro. Tamo junto. Não sei, mano. Não sei se... Não sei com o que eu pisei eu tô jogando. Acho que eu tô jogando com Magneto. Acho que os caras não aparecem direito na minha lista aqui, mano. Tuba terrível. Ó, o Magneto aqui, pelo visto, tá ausente. Tá vendo? Ó, o Stanaka tá vindo. Bora, Magaiver, então. Masha. Eu tô, o Stanakinha. E o Valadão. Ó, o Stanakinha começou. Tu conseguiu entrar aí, Maga? Mas eu não tô aparecendo pra mim, não, mano. Bora, rapaziada. Deixa o like aí. Quinze likeinhos pra cem, hein, mano. Nidira, Nidira. Ok, macho. Eu sou o Dr. Serra. O Dr. Serra, eu sou o Fimose. Cadê? Deixa eu ver se tu aparece aqui. Aí, porra. Que é isso? Os homens entraram e foi junto. E aí, galera. Boa noite. Esse squad aqui é o da rataria total, né, filho? Olha, ó. Falando de hack aí, tá vendo, rapaziada? Eu tenho um rogão na minha mão. Eu tenho um botão na minha mão, viu? Olha, tinha um XP de arma aqui, só de zoos, vai. E aí, cês tão aqui? E aí, Magaibur? Como é que cês tão? Ixi, eu mutei geral, ó. Eita, eu mutei geral, macho. Que não desmudece aqui todos. Desmutei vocês sem querer, ó. E aí? E aí? Eu tava treinando a mirinha no saque lá. Estou aí, cara. Olha, Magaibur quer jogar saque. Saque e a Magaibur, beleza. Tava treinando a mirinha lá, tá louco? Pra não pagar vergonha aqui. Puxar um saque aqui. Puxar um saque com o Magaibur aqui. Saquezinha, saquezinha. Que o race, Magaibur? Vai, que o saque, que o race... Tiago, Valadão, Valadão, Valadão. E aí, Valadão. Tô parecendo um jornal aqui do Brasil. Tô procurando a justiça, ó. Tô sabendo aí. Desperta, abriu só aí, velho. Ah, sobre as matérias. Miras, você chegou a fazer o teste com o Vida? Não, mano. Não, mano. Nem cheguei a fazer, não. Tá ligado, né? Aquela coisa, né, Magaibur? Só... Só pega as coisas aqui quem faz o teste, po. Eu acho que procura. Ah, Stannak, Stannak, passou um carro que era assim, ó. Ele disse que AIDS não existia. AIDS só existia se você fizesse o exame. Tá ligado? Foi a Stannak, aquela carro que tu passou lá. Que pode quê? Aquela carro lá que tu passou pra mim, que AIDS não existe. Só tem AIDS quem faz o exame. Tem que ser, Vida é louca. Isso aí. E aí, Magaibur? Aí, além disso, eu sigo o Stannakismo. E aí, Jean, boa noite. Deixa eu olhar aqui, galerinha. Fazer a play com o apoiador, né, rapaziada? Hoje, porque senão os caras vão... Vão tudo cancelar a renovação aí. Magaibur vai sair do grupo lá. Eu já sofri por amor. Mas não sofro mais o Valadão. Não vai pular com nós. Ele é Big Fat. Poderset. Esse é o novo padrãozinho. Hã? Esse é o novo padrãozinho? Padrãozinho aqui. É, mais ou menos isso. Por enquanto, né? Por enquanto, por enquanto, esperando ai, as outras peças. Ué, acabei de controlar as peças. Isso ai é de charge. Nossa espada, nossa espada. Caramba, o cara faz o que me mata do coração. É o giga magnato, né fi? Irmão do Magneto. Ah, um vantezinho do estenaco na loja. Ah, um vantezinho. Quem me dera. Quem me dera. Pega a desvagabona ai de trás. Passa lá em casa, tira a minha rua. Pera ai. Pra minha mãe. Tá ligado, né? You know, you know. Esse aqui se assustou, esse aqui, certeza. Esse aqui se tremeu todinho, mano. Ele deu uma facada no lado, tá ligado? O último tá aqui, ó. O último tá aqui, ó. Issoิ. A gente deve ser pintado pela fighting roupa que vai ganhar, então elas fram bem capazes de destruir querido todo aqui. Beleza a executar esse cara, mano. O Ursulo do Flucht tem 5 Emhyp. Eu acho que tem um cara aqui em cima, mano, de ti. Estranaca, close aqui, eu acho, ó. Ai, mano. Valeu como gruda essa porra, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Onde é que tu madri aqui, filho? Ai, aqui, hein, garoto. Ai, estranacinha, ai, estranacinha, ó. Tiago, na frente do Tiago. Ladon, Ladon tá viajando aí. É mais complicado. Tem na biblioteca. Cara, o cara andou, 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 andou e morreu na água, pô. E aí, fala Henrique, porra, para de dar dedo, cara. Quero botar o Covid aqui, ó. Eu acho que, ah, nós podemos fazer o... ...que, que, que, que o Gym. Ah, em um dia. Não sei não, mas é que a gente tá jogando com um gringo aí. Falando nada com nada, filho de uma erva. O outro, o que você acha? O que você acha? Os caras tão cobrando um Valadon ao vivo aí, ó, mano. Os caras tão cobrando um Valadon ao vivo, mano. Não vai, filho de um, filho de nós. Chegando aí contigo, Magalho. Estulou? Tô chegando, tô chegando. Calmo, respira. Cheguei. Cadê? Cadê o problema aí? Viu pra onde, Magalho? Tá doido, é? Magalho tá vindo nem coisa, mano. Boluco. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tem aí no cemitério por aí, pô. Tinha três. Milenau tá com dois, milenau. Eu vou ver se eles podem trabalhar. Mandou a gente aí, Magalho pra nós. Que loja. Puxi. Qual dinheiro? Eu vou morrer, eu vou perder. Tranquilo, fica tranquilo. Sabe pra que serve isso aí, Estanaca? Que é, mano? A nossa igreja. Sabe pra que serve isso aí, Estanaca? O que? Uma palha que eu marquei, macho. Pra que? Ué. Não sei. Não sei. Tô perguntando, ué. É o doido, é? Ah, tô tendo o visual no mesmo. Macho, a gente tem que estudar aqui e já tá, velho. Cheleiro. Eu tenho um grande trabalho. É pra ir lá no cemitério, lá. Ah, pra eles enterraram o zumbi. Não é, pô. Tô vindo aqui, ó. É zumbi não. Não é não, o zumbi tu aperta F lá e... E aí, Malon, obrigado pelas duzentas, mano. Valeu, Malon. Como é que tá, cara? Eita, Malon, não te tira boa hoje, hein? Ah, hein, assistizinho. Notícia boa hoje, né, Malon? Graças a Deus, hein, mano. Boa noite, boa noite, boa noite. Oh, that's fine. I called, uh, I called the guy, I told him what happened. Mano, o Valdon deve estar com zero kill, zero dano. Oh, oh. Mano. Muito boa, Malon, muito boa, cara. Tá na dor bem, hein, né? Chuto. Chuto da maquinha, ainda bem que falou, viu? Muito boa mesmo, cara. Eu vou te dar um tiro do... Não, foi isso. Não, foi isso. É isso aí, guys. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem combustível. Voltando pra reabastecer. E aí, eu quero 1,600 Coisa boa, malão, coisa boa demais 2,200, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Aqui 5,800, eu quero 5,800, eu quero Falar nada não, né Falar nada não, né Tem assiste aqui Ok Eu? Eles, eles podem ser, tipo, uh... Esse carinha aqui, é... Eu sei o que eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu tô brincando, viu? Não, eu matei o dois... Então, o que acontece é que essa mulher começa a mudar muita coisa na rua. Então, esse... Foi, pô, eu quebrei ele. Meu amigo! Ô, Valadão, bota aí, bandido, macho! Tem gente aqui, ó. O Valadão tá viajando pra caraca. E aí, Den? A NZ tá sem igual mesmo. A NZ tá escrota demais, mano. Tá maluco, velho. Porra, é Magneto falando aí, gringo. Que que eu tô fazendo aqui, jogando esses ataques? Ô, Valadão aí, Ronizeira. Ele tá desenrolando o PC stream ali pra mim. Falando com os gringos lá, amigo dele. Com os sheik da Arábia. Bicho, Bruno. P useful, tá ligado? Olha... Olha essa eu pau... Olha essa banda sem dizer. . Olha a banda pra frente, pra mim e strong, tá ligado? Que que ridículo! Entendi. Entendi, tá ligado? Entendi... Que que um monte dessa batomira... Tudo é melhor no momento, só para que você conheça. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Tá todo muito tocado aí já, né mano? Esse que é o que eu tenho a ter. Cara pra cá. Joga pra trás, costa encosta, costa encosta. E eu vou pegar esses caras e passar rápido. Ô Maga, consegue mandar um vant aí mano? Se tu conseguir, gigante mano. Nossa, é um gordão verde eu acho, mano. Tadinho. É não, é um gordão verde. Tá aí, já mandei vant, deu bom. Fala que minha mano. Vagabundo tá aqui não. Ah vagabundinho, pera aí. Pô, como é que sobe aqui nesse cara? Como é que sobe de volta aí agora? Não sobe né mano? Se fala que ama, eu to mentindo. Pro Valadon só de zoas. Só pela resenha. Não, eu não mutei não, Valadon. Só o melhor mutou você. Mutei. Você voltou, Melo. Volto? Volto. Alô? Cara, otário, velho. Foi mutando a gente. Oxi. Eu tava aprendendo inglês. Tá todo mundo aí querendo mutar, macho. Porque eu não sei mutar no controle aqui. Os caras da live aqui mandaram estrelinha aqui, Valadon, pra te mutar, ó. Tô tentando resolver pra comprar o seu computador, pô. Ah, eu falei pros caras, pô. Falei pros caras aqui, pô. Mas os caras tá ligados, né? Os caras não entendem não, pô. Poco é tranquilo que... Aqui embaixo. Oxi, já foi? Mano, zero kill, 200 de dano. Pode printar aí, rapaziada. Olha o homem. E aí, safado. Fala aí, Valadão. Fala aí no ao vivo. Ó, ó. Pode marcar aí no seu calendário aí, Amiral, ó. Escuta, escuta aí, rapaziada. Ó, marca no calendário aí, Ronizeira. Marca no calendário aí, ó. Sim, senhora? Ok, então, só uma pergunta. Não é 80 muito alto? Você sabe, eu só sei de quando o seu pai não funcionou. Não, mas eu estou falando 80 para ambos os caras. Oh, para ambos os caras? Sim, para ambos. Oh, eu pensei que era... Não. Não, 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 não. 40 por pessoa que eu estou indo com. Não, é só... Sim, só 40 por pessoa. Não se preocupe. Ok, ok. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Ok. Obrigado. Isso aí mesmo, viu, rapaziada? É para anotar isso aí, a mulher falando, viu? Meu amigo, esse Valadão está muito louco, fio. Parece que eu escuro. Caralho... Ô, Stanaki, tu matou geral, né, bandido? Stanaki matou, foi geral aí, pô. Tá maluco. Aqui, olha. Odeia, a classe. Eu peguei a sobra. Só a sobra do Magalho, tá ligado? Vai, fala aí. Fala aí. Salva aí na live. 1º de agosto. 1º de agosto? 1º de agosto. 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 Anota. Anota, viu, rapaziada? Pode clipar aí, viu? Pode clipar aí, Magalho. Fuma só um clipe. 1º de agosto aí, o dia, viu? O Nascimento. Oi? 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 É, né, pai? Que mais é o... Agora vou... Agora eu quero arrancar o cabaço, velho, do Magalho, velho. Poucas ideias. 1º de agosto aí, rapaziada. Pode clipar aí na live. Pode clipar aí na live. Foi no... Agosto de Deus. 1º de agosto. 1º de agosto. Primeira unha aqui no BR O BR Squad, né? Sim, foi BR Solos BR Quad, que foi a gente que ganhou junto Caldeirinha Era o Edzeira e quem mais que tá, vem Era eu e tu, Edzeira e mais um Não lembro quem era Primeira de agosto aí, rapaziada Saiu pra ser stream, viu? Rapaz Oi Do Tiral, nem entendi O Edzeira é meio freguês, macho Não, não Não tem noção não que eu rushei nos três do squad Ele mateu os três, pô Aí ele mandou essa sim, ó Não, mas eu tava sem placa Tava com pouca placa Cara, tá muito gostosinho, velho, jogando no controle Tô muito feliz jogando no controle, mano, na moral Ô, me lá, eu achei... Essa skin da Ivy, eu acho que conhece ela Quebra-cone? Você tem ela? Não sei Nome assim eu não lembro, não Ela... Ela já vem com o cano lá no automático Já vem com o cano rajado lá no automático? É Sério? Pega Aí, a garapa Mas eu tô usando o terceiro cano, mano O terceiro cano tá top Agora eu quero ver o Valadão em ação Quero ver Mano, o Valadão, nas partidas, ele ficou só viajando Só falando aí Não sei o que, não sei o que Não, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Ah, mas eu vou pegar Ah, mas eu vou pegar Nem que eu morra, mas eu pego Ah, mas eu pego Ah, mas tu não vai fugir, não O que esse cara falou? Toma, cachorro Tô quase com o dinheiro, mas tem muita gente aí na BAE Nessa BAE aí da frente da lojinha BAE? Tá ligado Beleza Tá aí, não tô na frente de Valadão Eu quero achar uma arma aqui, cara Pra ensinar esses boludos aqui como é que faz Aqui bota moral Bota moral nos boludos ali Que os caras tão me chamando daquela coisa com M, eu acho, ó Eita, eita, eita Bota esse cara aqui Nossa, mano, tô meio de... Nossa, jogo muito o cara aqui, véi Dá um tiro em cima, pô Tá de blitz Olha, rapaz, eu vou só um segundo, tá? Carro, bota O cara de trás me matou, véi Tem outro cara aí, mano Boa, está na quimbra, tô pra gerar Colega de esquadrão, remobilizando Eita, aqui temo de mim, ai, morri Tô chegando, tô chegando, tô chegando Cadê você? Antes de viver com ativo Aqui, ó, bem aqui, aqui No vejo, marca até o vejo Tá Tá O cara tem um impacto 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 Ué A gente tomou um impacto Tá Vai revelar Deixa eu rever Vai entrar aqui, ó Aqui, ó Ó, tá arranhando o seis aí, ó Tá aqui, ó E aí Por que chega? Mano, eu dei tanto bonehop aqui, meu deus do céu, puta, puta da mano, que que eu fiz aqui, velho, movimentação dos sonhos, meu deus, velho, caralho, eu dei uns bonehop lindos aqui, mano, Olha o gás, olha, era pra salvar a replay, não era uma onda da partida, ia ser muito top, morri pro gás, Morreu, boludo, os reforços estão a caminho, Ah, não, mano, embaixo aqui, ó, Meu amigo, eu tô é na loucura aqui, fio, eu tô no grinder, Caralho, dá muita treta aqui, Stenak, meu deus, peraí, Ah, eu me matei, velho, Não, mas que não, vou falar o wegenário. Eu vou acessar! Eu vou acessar. Eu vou acessar. Eu não tiro na parte. Vai lá galera! Eu não tirei. Eu não tirei nem lá. Eu caí lá no level out. Não tirei. Meu deus velho! Caralho! Que coisa horrorosa que eu fiz aqui. Eu fiquei pensando que... Eu não vi esses caras. Eu achei que eu tivesse não metido o bot velho. Olha que desesperado na gente. Quando me desespero... É o time que matou o stato. Mas ele está lá pra cá. Amistamos inimigos de radar inimigo na sua área. Estamos dentro. Tem um contato aqui. Infelizmente. Vem que eu morri hein. Foi aqui nesse buraco. Buracão, buracão do estenado. E aí, Maxwell Xavier? Estou tomando bala. Cadê os big fat? Pode subir aí, muito puto. Pode subir aí, muito puto. Muito puto mesmo. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Sai, sai, sai que é meu. Puta bandido do carai, velho. Não, esse aí era teu, esse era teu. Grappa uma faca aí, mano, alguém. Tem uma termita, velho. Chegando. Zona segura relocada. Ah, mano. Não, não, não. Tô servo, tô servo. Tô, 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 tô. Filho, te da ajuda. Relaxa, Magalha, relaxa, Magalha. Cheguei. Tá comigo que tá com Deus, tá comigo que tá com Deus. Vem aqui ó. Vem na muralha. Deixa eu te ajudo aqui só. Estana, 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 estana. No outro lado daqui ó. Deixa eu te ouvir. Boa. Ah não, o galadão mutou foi? Tô ouvindo ele não. Não. Maraca eu. O homem ta focado, o homem ta focado, pô. Eita! Cuidado de uma loja aqui do nada, ó. Ataque aí, ataque aí. Joguei uma loja ali. Ah, tem, 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 tem. Mano, o Magalha jogou a loja do lado da loja, o bicho é o louco, top cal, né, velho? Ataque aí. Manco o que, macho, o manco é o anjão. Muralha, xingê que é? É, aqui onde eu to. Ataque onde chita? Ah, preciso dos meus perks, mano, tá os... Manco pra pegar arma. Tomado por... Penais. Fala Sebastião! Fala Sebastião! Ate, po, che, parem, parem, farem, farem, bá, 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 bá. Minha no loja? Melhoria de campo localizado. Alvo marcado. Manda pra cá! Aterrei meu ataque. Tenham 26 segundos pra trollar aqui, né? Ah, filmmaker, como é que tá, mano? Aterrei meu ataque. Até maninha abençoado hein, pra nós Sebaixão Mano eu to meio firma aqui, to meio firma pra carai To meio cara de cima Sua, sua, sua Soltou, soltou o Stanaku, segura Outro time, dois times Deu o Stanaku boa Só matar os cara aí e segurar que eu volto Eu to safe ainda Tu consegue botar esse negócio no chão aí mano Ah não, não é loja não Trollei ali, trollei ali Sinaquinhado, drop este dinheiro aí pra mim, vai Faz o pix, faz o pix aí pra mim Comprar meu PC stream aqui, pera aí Já, já acabou, chegou Já, já acabou, chegou Já foi Segunda vai estar ruim Segunda Meta pô, tá bom demais Viu no comecinho agora Tá bom demais, tá bom demais Eu morri de besta mano, morri de queda Muito dinheiro aí mano, muito dinheiro aí que eu vou me matar aqui rapidão Que isso pô Que isso pô Que isso, quer dinheiro? Ah, obrigado mano Isso é top Tá, 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 tem leite Tem leite Vou voa Mikael, joga pra caralho E compra aí, eita mano, alguém tem que ressalhar o Stunak aí pô Nossa mano, eu trollei mano, eu derrubei todo mundo mas Em vez de passar a placa eu usei seringa, tá ligado? Tá valadão, vai macrado, tá de hack E aí Stunakinha Loginha, nois Loginha, nois Loginha, nois, loginha, nois de novo Sebaixinha, sebaixinha O clima tá terrível aqui mano Não tem bala Putz Compre a caixa de bala aí mano Dobre gerência Vou trolar de novo, vou trolar de novo, vou trolar de novo A equipe inimiga tá atrás de vocês Só que voltando pra caixa de bala aqui ó Alguém vá pegar esse aí, guys Chega Ó, tem um de novo Meu Deus véi O cara me segou mano Não tem medo pra ter que comprar de novo não Não, relaxa, relaxa Eu tava só trolando aí, vocês viram esse vídeo de boa Ai mano Meu Deus véi, o que que eu fiz da minha vida O que que eu fiz da minha vida aqui mano Tem muitos caras vindo das costas aí Os caras são ratos aí, bicho Stunakinha Os caras são ratos aí Nossa mano, solta o volador Mano, os caras são ratos pra caralho Não, essa parte daqui eu caguei o pau demais Ah, eu tomei do carro de cima 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 Só rataria É, confio no valadão aí no 2v2v1 Na real 1v1v3 eu acho Ai mano Eu fui cair no meu lodote Senão que o cara me cegou Pô É 2v2v1 2v2v1 É Tem que descer na loja De comprar a placa E rotacionar mano Ai 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 Estamos em combate Confio, confio confio Flaquinha, flaquinha Ih, tá de hack o último, tá de hack Tá de hack, tá de hack E aí Douglas, salve mano Boa noite, não, essa parte daqui eu entreguei Essa parte daqui eu entreguei Acho que agora eu vou ter que trasladar essa aqui pra Pra desfazer o que eu fiz mano Nossa, eu estando aqui, eu fui pegar só meu loot estando aqui Tinha quatro caras lá mano Marcando véi Tomei um flashbang no zóio mano Como é que tá Douglas? Pera aí Os caras eram porco mesmo ali Eu deitei dois Aí tinha morrido com o terceiro no gás Sim mano Tinha muito cara ali mano Rebando vai votar dia 30 Volta mano, sabadão agora, se eu não me engano Deixa eu ver, acho Não, é quinta, quinta-feira eu acho Pô, melhor, eu joguei umas partidas caindo Tinha um Winer Os brauzinho tem tudo caindo lá Onde? O Winer Ah, nas vilas lá, tô ligado Pera aí Traina em quando dá Você vai pro campo de batalha já já Qual modo eu vou preferir Douglas? Mano, não sei cara Porque tipo assim ó Rebuff vai voltar Mas vai ficar em rotação Entendeu? Tipo assim De 12 em 12 horas vai ser Tal Esse modo aqui Não vai ter rebuff Esse aqui ao mesmo tempo Né Stanaka, é isso? Eu não sei Eu não sei como é que vai ficar Entendeu? Eu sei que não vai ficar Tipo assim Douglas Solo rebuff Solo isso aqui ao mesmo tempo Entendeu? Não vai ficar Fica assim Então tipo assim mano Pra mim tudo faz na real Tá ligado? Rebuff é um mapa que eu gosto Mas já enjoei Esse aqui pelo menos É um mapa novo Entendeu? Tipo tem muita coisa nova ainda E a solinha eu gostei Tá ligado? Então tipo assim mano É um mapa que no primeiro dia Que eu joguei eu odiei Mas agora eu tô gostando bastante Entendeu? Só pra ser diferente Só pra ser diferente Só pra ser diferente O mapa E vocês que jogam muito Vocês que se extremam Aí quando muda assim Dá um ano De que aí Precisa de um desafio Novo Se não é É bom É bom Yes, yes Rebuff já tava Já tava Sem graça Tá ligado? Tipo assim Douglas Só cair no mesmo canto Fazer a mesma rotação Já decorar A safe quase Tá ligado? Era Tenso Pegue os inimigos Eu tenho que você Eu tô batalha Que eles não podem entrar Pô Tem mais tempo Vocês aí Nossa Que isso Nossa Que isso Vai fazer Calma 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 Eu corri e ele deu de cara com meu tio Eita Valeu, valeu Douglas, tamo junto mano Pois é, ai não vai ficar tipo os dois mapos solo Eu vou jogar solo, entendeu? Pra mim solo rebuff, solo rebuff na real Pra ser sincero Douglas, eu perdi a graça, tá ligado? Pô, um joei total mano, solo rebuff Aldera? É, caldeira Mas quem aqui gosta de jogar caldeira, pelo amor de Deus Não gosta não, acho que o galera gosta disso aqui ó Caldeira é mapa de idoso, pô Aqui é mapa de jovem, é um full rush Isso é verdade, só meus amigos velhos De 60 anos de idade te envolver Aldon, se eu estiver escutando aí, só pra você, viu amigo Esses amigos aí, tá ligado, né? Só os sheik da Arábia, ô, estando aqui O dono da Ferrari que ele posta lá Cabeça aberta Mas são brasileiros, ô Valadão? É, porque não viraram meus apoiadores aqui ainda Como é que não tem Facebook, não sei Existe mais gente com Facebook do que gente com identidade aqui, pô Meu Deus, velho Que maluco gua, sai muito cara Sai muito cara, não recursos É um barco de uma jogada Mas o doido da Mitha Que maluco Que maluco Tá de maluco, vamos, vamos Mano, eu fui ruxar aqui e literalmente tinha um piseiro Eu vim lá, mas aí também é demais né Tá só com o Facebook e WhatsApp, tá só com o Alifanz, né essa fábrica, tá ligado Tá só com o Alifanz, né Tá pô, cria o Facebook lá pros caras, Valadão, tem que ser bandido, mano Deixar a metinha de 60 apoiador aí, mano, já arrumou lá oito apoiador pra mim, Valadão Hum, jogou bem, jogou bem, jogou bem Olha o Patrick, ó Nossa, ele matou no lag pra caralho, velho Era só mais um, se eu tava cair pela... Nossa senhora, que isso aí Valadão Frambolinha na tua mão Nossa Tu esquerda magra, tu esquerda magra, restar também Meu amigo Nen, 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 nen Magra é a vita de rataria E é pai de família Ah, boy, que desgraçado, velho Ei, minha mãe é santa, viu? Respeite. Que massa, hein, pai. Ah, mano, matei, Valadão, matei, Valadão, matei, Valadão, matei, Valadão, sio. Fala, Johnny, boa noite. Valeu, Rui. Que arma? Boa é, Magai, velho? Ah, sei lá, mas... Deixa eu ver se eu acho minha arma aqui, deixa eu ver se eu jogar o mundo aqui, devia estar com minha arma. Valeu que o... o porta está de um avião lá, hein? O quê? Não, mano, segue a causa do Valadão não, que o Valadão pega uns metas exóticos com ele com o Padovan e... Só pra trolar. Que isso, Magai, velho? Tá doidão, é, velho? Não achei não, minhas armas. É bom, é os bots, velho. Como é que tá, Johnny? Como é que tá o PC lá, Johnnyzão? Bravo. Só o básico. Johnny bravo, Johnny bravo. Calma aí, Stannakia, para de matar os bots, macho. Esses caras eram full bot, não eram Stannakia. Mas só pela runinha aqui eu já vi que era full bot, velho. Agora volta do lado dos tryhary que estão matando os caras ali, agora. Calma, calma que a gente tá chegando aí, calma que tá chegando a polícia aí. Ó a polícia, mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça, chegou a polícia. Fé na aberta aí, passa a identidade, filho. Nossa senhora, clipe isso aí, Johnny. Chegou a polícia aqui pros caras, viu? Chegou a Kotan aqui, chegou foi a... Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Ai, olha, 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 olha. Os reforços no caminho. Mano, o que que é isso aqui, hein, pai? Ele acha que foi difícil se acostumar com esse controle aqui? Não, acho que essa play aí responde, Patrick. Caralho, o que que eu fiz aqui com esses caras, hein, mano? Ih, brincadeira chateita. Olha aí, lego. Fire hard é meus ovos, macho. E o nóia. Vou pegar nas peças ainda, Johnny, pode crer? Acho que eu tivesse montado não. Acho que eu tivesse só dando upgrade, tá ligado? Nossa, aquele PC lá tá bala demais, Johnny. Falaquinha hoje. Cheguei, pai. Ei, 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 ei. Ei, ei, falha da minha mãe não, filho de uma ega. Cara... Ei, 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 os boludos tão puto comigo aqui. Estanaquinha. Deu o último. Achei, ó. Ah, not getting, conchia tu madre. Todos os caras só fazem essa mesma coisa, é, mano. Conchia tu madre, conchia tu madre. E fi do a egua. Eita, freqiu. É meu, é meu, eita. Não peguei, na raiva acessibilidade. É morrer isso, Naka? Não, uma grave me salvou. Boludo aqui, tô tudo assistindo. Eu tô vindo aqui, tô com isso aqui. Ah, já denuncia agora no pai, viu, fi. Posso gastar com o ataque aqui? Pode? Sim, por quê? Gasta aí, pra vocês se virem aí. Eita, chegou o Voidalanche lá pra bater no Valadão. Falando em uma palavra no meu vídeo. Eita. 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 Eu passei mal aqui agora. Meu Deus. Mano. Passou o cara aqui, ô, 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 Stanaka. Parecia jumpscare, mano. Mano, o cara passou a mais de mil aqui na minha tela, mano. Muito rápido, mano. Muito rápido, mano. Sem fazer barulho de silêncio mortal, tá ligado? Ai, mano. Susto do caralho, mano. Susto do caralho, mano. Puxa. 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 E debaixo daqui, mano. Puxa. Mas tu é de cima do... É o doido, é? RK está chegando. Marcando nova zona segura. O que aircraft tem que vir? É hora de cobrir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga de caçar. Caraca, mano. Ah, não. Ah, a gente respondendo pra JK. Esse controle aqui foi 960, mano. Foi presente de um apoiador, tá ligado? Vocês nem me chamam pra confusão mais, né? Eu tô com uma ban jogando no controle. Voltou pra vida. Voltou. Eu tava recarregando. É, a gente me carrega isso aí. Tá roladão que desceu na unha, ó. Desfagadão. Caralho, tu fez 28kg nessa aqui. Mata aí os dois últimos, porra. Poucas. Caralho, eu tô com 24 também, mano. Tá maluco. Dá pro dinheiro aí, Valadão. Caralho, a gente pegou aqui pra caralho, mano. Maluco. E eu tô feliz com as minhas quatro. Mano, esse nem era, nem era fácil não, mano. Os caras eram bons, tá ligado? Não lembra aí. Eu peguei tanto aqui, ó. Valadão vai tomar fumo ali, ó. Ó o baque do Valadão, ó o baque do Valadão. Só pra ele não pegar também. Ó, eu peguei um. Não. Puta, ó o PG. É isso. Aulas. Primeiro 30 bombe aí. Caralho. É o homem, né, pai? Iupa, porra. Tem que respeitar a Stanaquinha, viu? O GG do chat, mano. Brincadeira chata, Stanaquinha fez esses cara aí, viu? Mano, 30 kills. Tá maluco? Eu ganhei uns presentinhos ali quando eu tava na muralha. Aí foi... Não, eu vi uns presentes ali. Eu vi uns brinde. Uhul! Aulas, aulas, aulas. Que isso? É o menino aqui, bota. É o menino? Ele saiu, mano. Eu sei que é o... Ah, ele saiu, é? Ele saiu, ele saiu, pô. E aí, Wellington? É o Pellenton, pai. Respeite. Ai. Bora, 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 Wellington. Bora bater... As metinhas de like, de estrelinha, ó. Seis like pra bater a meta, hein, mano? Vamos bater as metinhas, vamos bater as metinhas. Valadão não deixou meu like ainda. Só observo. Nem o Gustavo Santiago. Os dois aí não deixaram o like na live. Há Pá! Há Pá! Há Pá! Aí, aí, deixaram o likezão aqui, hein Aí, fio 96 likes, macha Agora eu vi poder Agora eu vi poder do estando aqui, viu É, o homem é dev, né, pai? O homem é o homem dos likes aí É o desenvolves Mano, a NZ tá muito roubada, cara Não tem como dizer, tá ligado? Que ela é fraca Não tem como dizer, a NZ não é fumeta Que isso, Estanaquinha? Vou dar pra 100, mano Estanaquinha ajudando a metinha de estrela aí, Magaib Ó, o homem é que tá aí, puto e bolado 140? Isso aqui tem que ser win agora, então, pô Mandou a estrelinha, tem que ser win Valeu, valeu, Estanaquinha, obrigado, hein, mano Obrigadão, Estanaquinha Muito forte, viu Primeira 30 bomb do homem Primeira 30 bomb do homem Magaib já morre com a mulher Ela vai mandar estrelinha também Pra banir o Magaib da partida Nossa, sem estrelinha Se eu tirar o Magaib era aí do logo Não vê não, viu Jean Kleber Obrigado, obrigado hoje, Estanaquinha Eita, eita Espada iminente Cara, é muito legal Eu acho que você perde na mira, mas ganha movimentação Eu perco na mira? Não Ah, mouse teclado, né Mouse teclado? Isso É Mano, pior que, porra, tô dando uns sprays fudido, vai, de NZ Aqueles assim, que tipo, é difícil, tá ligado, de dar Mas eu consigo, mano, movimentar de boa Não, pois é, eu só não consigo movimentar rápido ainda, tá ligado Tipo, de subir em canto e tal, esse pouco assim, mas De saboar, mano, eu tô achando tranquilo até Dar um jump shot assim, ó Vou treinar drop shot, véi Sabe o que é o problema, mano? É que, tipo assim, ó No mouse teclado, você dá drop shot, tá ligado? É só você clicar C, tá ligado? Você clica C Pelo menos no meu aqui É um clique, né, Estanaca? Pra deitar É um clique, tá ligado, ô Magaib? Tipo, é tranquilo fazer, mano Aqui eu tenho que segurar, tá ligado? Não é, no mouse teclado, não, não é Clicar, não é só um clique pra deitar O ruim do drop shot aqui é porque o cara, mano Tem que segurar, tá ligado? Foi só um clique na cabeça, era bom demais Não, acho que não Eu vou jogar essa parte aqui sem dar jump shot Vou dar só drop shot Vou vender o drop shot nessa aqui, vai Fala pra do van, deixa o like aí pra nós Só pra voar o negócio Qual? Qual? Da H4? Ah É o doido Ninguém joga de suíço mais não Só o Só o corvo Ah, mano, sei lá, véi Tipo Eu gosto só da casinha no controle Já compartilhei até cego corno Cara, deixa o compartilhar um cego corno, mano Coitado do cara, véi Metei o S9 vivo Reba a vaga pra um humilde Big Fat Pô, mano, já tô jogando com 3 aqui, padrô Aí tu quer graça, né? 3 Big Fat já tá indo aqui É mais um Brinks Chama o Magneto lá Vamos arrumar um outro squad aí Ô, padrô Isso aqui dá bom, mano Isso aqui dá bom, mano Isso aqui chefeu Hã? Piseira me chamou aqui Depois? Não é agora, não? Ué Ué Depois o que, foda-se? Quando vagar, chama, irmão Quando eu virar Quando eu for vagar na rua aí, é Tá o doido, deve ficar na hora de vagar na rua Chama o Magneto lá Fala assim, Magneto Solo, trio, duplo Pergunta lá pra ele Que ele queria jogar também Só que ele não apareceu mais aqui pra mim Fala que o Piseira também Aparecer 3 aí A gente troca, tá ligado? Calma já, né? Beleza Mas tem que vir, padovas Tão rastreando o inimigo Bante inimigo ativo Morda, mano Não sou Ainda veio um tiro de alguém Bante inimigo ativo Já, eu já achei Mano, é muito bom jogar controle no colo, mano Na moral Porra, faz uma puta diferença aqui Na moral Quando eu boto handcam, mano Minha play cai muito Não é que, não é que cai Mas porra, esse aqui eu consigo jogar melhor Eita, stand-up Eita, stand-up Daera Daera, tá na hora Matou nós aqui, mano Segura, Magalha O ideal tá um aqui já, hein Eita Eita, Magalha Vem se mentir, Magalha Uuuh Uuuh Não Também rindo na biblioteca Fala, dá um robô Minha arma aqui no ao vivo Como é que eu tive só um aqui? Ai Eu acabei de matar esse cara Mirar o robô A gente, deram o Sennakinha Ai, tem cara fora aí, mano Magalha Pegou na garapa ali, ó Só isso aí, Magalha Só isso aí, Magalha Marca esse cara Boa, perfeito Eu sei munição, pô Tem malo aí, mano Drop o dinheiro aí Drop o dinheiro aí Drop o dinheiro aí O Sennak Olha o Rafael Deu dinheiro aí, Sennakinha Sennak 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 Drop o dinheiro, Sennak O dinheiro Cheio, tá mudando, véi Meu amigo É o 9F se mutando aí É o doido, é Não Falta um porno Alguém no chat Que susto Eu sei que tinha Caralho, mano Olha o time, mano Fui comprar o low dot Me pediu Fui perdi aqui Cadê os apoiadores no chat aí Pra jogar no ouvido E aí, Rafael Manda no grupo lá, ô Palavos Amiguel Me guiar o pelão Caralho, Senaka Ei, mancho Que foda? Sei não, sei não Mano, os caras tudo perdidos aqui, ó Caralho Caralho Mano, é quase os bots Taliado, quase É tipo É imitação barata aqui Só os padovas aqui Mano O Cadu Cadu Pro Audi Tá destruindo O Valadoff O cara tá dizendo Foguete, velho Lançar míssil, mano É o Obama, pô O Obama não Eu vi lá, velho Não ia dizer Não, o Obama também O Obama bazucou A Síria todinha lá PJL E aí, Senaka Fala, Leandrão Ó o Bobonicado aí No ao vivo Fala, vamos jogar com nós Na próxima Ai, Bobonicadozinho Olha os Big 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 do caralho Sai da Sai da frente Satanás Abraço O Big Big Vem Venham Meus Big Bigs Venham Esse aqui Mano Esse Mano Alguém tem Vanter aí Vai Tem um Jummer Que Jummer, mano Acho que era o Vanter Acho que o Anington Tá on O Padovas Caralho Tô achando mais ninguém Mano, tinha um monte de Big Fat Green aqui Os caras desapareceram Ixi, Senaka Vai pra aí não Tem muita gente aí Mano, compensa não Mano, Valadão Tá Valadão Tá zonjo Não, mano Tudo bem aí Valadão Calma Mano, nem me fala Véi Tem um cara que conseguiu O cip inteiro Ah, mano Sena, quem cai Meu Deus, Sena Qual é isso, cara aqui Sena Onde é? Não sei o que é A esquerda Opa, tá o Deadpool 171 ali Deadpool 171 Meu Deus Vou morrer Fudeu, fudeu, fudeu Carrega Não, mano Fiquei sem bala Fiquei sem bala Sem placa Sem calcinha Sem nada Me compra aí Alguém Pelo amor de Deus Pra nós Estanacinhaco Pra nós Vagai Bebiel Duvida Estanac Ali, ó Duvida Caralho, mano Que isso É muito cara Junto, pô Estanac Tu é gaiata Tu fechou uma metinha Aqui bem bonitinha 35 mil estrelinha É o safado, mano Eu sou Eu tenho o toque É o toque, né, mano Tá ligado Boa, boa, boa Se você me ver de onde Tu vai me ver arredondando É? É Tem cara de filme Deixa eu Mirar Cadê o último? Cadê o último? Ai Estanac Quebraram teu trabalho Aqui, ó Acabaram com a graça Estanacinha, ó Quebraram Quebraram o toque Do homem Meu amigo Ei, deixa eu pegar Os 30 nessa aí, vai Vai ter esse vagabundo aí Agora, vai Valeu, Lelão Pelo 140, mano Caraca, véi Tô sentindo Que esse mês A gente bate Lelão Essa metinha De estrelinha Tô sentindo Nossa senhora É meu, é meu Eita Estanac Ei, macho Pegar 60 Estanacinha 30 quer dizer, né 60 é sacanagem Não, mano O cara não mostra Estanacinha Meu Deus, cara Preciso me comprar de novo Estanacinha É, tem que arredondar de novo Estanacinha Estanacinha Maga Maga Comprou nós Ele na esquerda Na esquerda Ali, ó Na esquerda Na esquerda Não, aí não Na esquerda Aqui embaixo Aqui, ó Me compra lá Vai Deu ruim ali Estanacinha Estanacinha É brabo Benda, garoto Tô com o Valadão Vai ter que arredondar de novo Vai ter que arredondar de novo Matei o meu Matei o meu Ih, joga ataque Joga ataque Que isso Que joga ataque Tá feito, hein, mano Nossa, é meta Esse joga ataque Mano, pior Nossa, mano Calma, Valadão Calma, Valadão Boa, boa Eu vou marcar pra ti aqui Estanacinha Vem Tá ressentando Tá ressentando Tá ressentando Boa, Magas É só um aqui, ó Vou tentar cair safe aqui Também safe Vou só marcar Boa, G, G, G Mais um só Se matar rápido Eu não morro, hein Aí, ó Tá em cima Me clique Mata Morri Porra Opa Quase a música Quase Vai ter que arredondar de novo Vai ter que arredondar de novo Vamos pra 36 Oi Oi Beleza, beleza Vou chamar o Padovas aqui E o Edito E o Leleu Acho que o Deato Se quiser eu vou botar mirar Ou eu abro também Pra jogar com os caras Não, relaxa, relaxa Eu vou jogar com os caras aqui Dá pra fechar os três aqui, eu acho Ah, o Leleu tá online, ó Fechou Fechou Valeu, Estanaquinha Valeu, Magai Valeu Valadones Tamo junto Valeu Falou, queridão Valeu Valeu Estrelinha Estanaquinha Tamo junto Bora, Leleu Bora, Wendton Bora, Padovas Para o Pellington Leleu Padovas Cadê Padovas Falou, me adicionando nos amigos aí de novo Falou E o famoso Pellington Cadê o Pellington Pellington tá participando pra mim aqui não, hein, mano E a academia no mural Fui hoje Fui hoje? Não, eu fui a sua irmã todinha, pô Só nos dias que eu tava realmente muito mal, eu não fui não Dia de perna, tava muito mal Pelo menos, né Aí tá safe Fui dia de perna, né É É porque era foda, pô E aí, e aí, Lenda Cadê o Padovas Cadê o Padovas Jogando a zone fortune skip aí, ó Aí, daí sujinha pra 2.000, sei Meus ovos não, clica Quinta logo aí, macho Ai, meu Deus, cara O Padovan tá Ai, meu Deus Deve tá assim na segunda safe ainda, tá ligado? Ah não, Padovas Vai tomar um fumo aí Tu que espere, viu Vou puxar um Um preencher aqui Quarteto Igual tava jogando com o Lele e com o homem O Padovan é muito troll, mano Que isso, cara Tá brincando, né O Padovan é muito ruim Que controle bom, cara Que controle bom Confira as armas e equipamentos Passa lá em casa, tira Mano, tá muito boa Aí, me zê, pô Calma aí, Charlie Calma aí, pai Como é que eu tenho família, macho? O Charliezão Nossa Do quad, será, mano? É aí, mano A gente vai Vai tudo Vai se esquadra aí Do quad É não, hein Tu não carregou ainda, não Aí eu tenho que jogar Contra quarteto Porque o Padovan Não quis jogar faz Nossa, tá tudo bugado Isso aqui Tudo escuro aqui Vamos Sem mistério Lá vem Sobreviva Para recuperar Conegas de pelotão E o que tem é bom Para trazer o coisado Inimigo entrando na O Passe todo mundo Vai Calma aí, mano Os caras têm família, mano Meu Deus, cara Pinei tudo, mano Colete balírtico Já dá, hein, mano Lodazinha aí, baixa Cuidado A castra tá aqui, hein Manda o vant aí, Léo Seguindo Seguindo Abriu Tem gente abriu Soldado inimigo por perto Vou pegar o boneco na frente Um derrubado Tem alguém em costa Me vinguei do Carly O que é isso? O que é isso? Soldado inimigo por perto Só tem Bid 5 Continua em frente Bant inimigo ativo O que é isso? 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 E aí, Leandrão? Ó... Tô de boa, mano. Tô matando um big fight aqui Tenho uma boa Olha a caça quem é Até que horas eu vou? Vou até 10 Tem um inimigo em campo da O Moleca aqui em cima que não vemos o que é Posso ir não Posso ir não Posso ir não Posso ir não Mano ela tem muito belíssimo Velocity essa arma aqui Alvo na mira confirmado Recebido, ataque, inspeção ativa Mousezinho né fiapão Mousezinho Vez em quatro Vez em quatro né Se tiverem fora da zona melhor Ah lá não dá mano Não dá Não dá É Na É O tempo do contrato terminou. Alvo perdido. Seguindo. Para que mouse mano, para que mouse. Ensina o controle que eu tenho assiste. Valeu Leonardo Mello. Bora um abração. Vem para cá. Você é o último que tem agora soldado. Sobreviva. A gente está querendo um parque. O cara sabe que é pior que eu entrar e ele morreu. Aí tipo assim, os caras viram que é só um. Os caras vão me engaludando aqui em mim. Cuidado. Olha os caras vindo aqui em mim. Quase tomaram a massa mano. É isso aí. Se eu tivesse um ataque mano. Nossa mano. Os caras tomaram muita massa. Olha isso mano. É só porque o cara estava com arma muito merda. E que não precisava nem mirar. Tá ligado? Era só clicar. Eles tomavam muita máxima. Se eles tivessem que mirar mano. O cara estava de Milano. O Leon. Ah mano. Foda velho. Que amasso velho. Tivesse um ataque que dava bom demais. Tô trolão. Tô trolão. Tô trolão pô. Valeu Zucati. Valeu pelo like. Os caras vieram os quatro mano. Se não viesse os quatro. Não conseguia pô. De dois em dois ali era berço. Eu também não usei minha serinha. Tá ligado? É porque. Os caras abriram tipo muito ângulo mano. Tipo. O cara esquece. Não importava pra onde eu fosse. Ele ia tomar o tiro. Ai que legal. mano. O padovan. Tô trolando. Pó. Tô trolando. Tô trolando. O Mabreu tá jogando, bora o Mabreu, chamar o Mabreu aqui vei, pra que se der pra Dovan, pra Dovan, fala que tá on, quando tiver vaga pra chamar, mancha, eu vou abrir a vaga pra ele e ele some né, foda. Um relógio bem top aqui, bora, bora, Mabreuzão, bora, bora, Mabreuzão, bora, bora, aí, né? 200, o Caraca lele, os caras vieram muito put em E eu, pô, deletei um amigo dele, ficou bolado e me xingou, aí eu vi os outros três amigos dele stunando, os dois. Eu vi, tu falou assim, a gente não consegue, lixo. Não dá não, amiga. Cara, tu jogou muito com essa H4, cara, nossa. Muito boa. Eu queria uma precisão ali, mano, porque eu ia fazer o seguinte, jogar a precisão no meu chão, tá ligado? Derrubava um e pulava pra baixo de seringa, se liga? Era isso, tipo assim, não ia dar pra enfrentar os quatro no controle, mano. Mas porra. Aí, só o nosso teclado. E olha lá. Deixa eu mostrar o controle, acho que eu matava mais ali ainda, deixa eu mostrar o controle que eu tô triste. Confira as armas e equipamentos, já tem plantas de mobilizar. Meu Deus. Cubanos. Por que você cuida de mim? Eu hein. Meta, 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 meta. Ótimo. Caralho. Qualquer. Quê? Que. Inimigo entrando na A.O. O letzten. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. A meta, veio essa... Sua serra elétrica ali Sua serra elétrica ali Sua serra elétrica? É, a arma serra elétrica ali Afim Resurgência Boa Bora Beijinho aqui Vem e pontos pra trazê-los Pra ação mais rápido O objetivo principal é eliminar Todos os inimigos Atacar Ah O 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